Pronto, a gravação já foi iniciada Então Jorge, fica à vontade São duas horas, acho que podemos começar Mais uma vez, obrigado Obrigado Hoje está sendo o nosso Derradeiro por enquanto Isso Vamos lá Obrigado, obrigado Obrigado Lucas, obrigado por todos aí presentes Estamos aqui na nossa última aula E essa última aula vai ser A aula em que nós vamos usar os conhecimentos Das aulas Para entendermos melhor Três atos que são Intensicamente relativísticos O primeiro deles é ondas gravitacionais Que deu o prêmio Nobel agora Há uns dois anos atrás Temos Cosmologia, que deu alguns prêmios Nobel nos últimos anos atrás E buracos negros Que está relacionado com O prêmio Nobel de ondas gravitacionais Então Vou compartilhar agora Minha tela Provavelmente vocês já estão vendo Aqui o meu Powerpoint Sim, tudo certo Perfeito Ok, maravilha Antes da gente iniciar Eu vi Eu agradeço novamente Aqueles que enviam Os formulários De avaliação A promoção do problema Do paradoxo do submarino Eu realmente não tenho tempo Para fazer isso Aqui Mas o que eu sugiro É que vocês entrem na minha homepage E lá vocês vão encontrar Eu acho que artigos em destaque Alguma coisa assim E lá tem links Tanto Tanto Digamos Divulgativos Da mídia Como também O artigo original Ok Então vamos ao que nos interessa Hoje Que são ondas gravitacionais Cosmologia E curar para os negros Pois não Rapidinho É porque surgiu aqui a pergunta do Gabriel Sim Em relação à aula passada ainda Você acha melhor a gente colocar essa pergunta agora Ou talvez no momento Devemos Devemos Uma boa ideia Ok Então o Gabriel coloca o seguinte Abre astros Eu tenho uma dúvida referente à aula passada Ele falou Que o acelerômetro em queda Não apontaria a força gravitacional Eu não conseguia entender direito Essa colocação Como o acelerômetro não apontaria a presença da força gravitacional Tá Então assim Um acelerômetro Aquele acelerômetro que nós construímos no início Na primeira das aulas Ele vai conseguir medir quaisquer forças Com exceção de gravitação Ele é construído para isso E aí você pode dizer Não, mas então é um acelerômetro Você pode achar que é um acelerômetro imperfeito Porque um acelerômetro perfeito Ele mediria todas as forças Incluindo a gravitacional Mas eu quero comentar o seguinte Aquilo que nós chamamos No ensino médio de força gravitacional É uma ilusão Isso é tanto verdade Que quando você está em queda livre Digamos que você Digamos que você saia Da estação orbital Com uma daquelas roupas de astronauta E você simplesmente fique livre Fora da estação orbital De preferência só ligado por um cabozinho lá Só para você não se Não se perder no espaço Bom, você está sob efeito de alguma força Você está sob efeito da força A força gravitacional da Terra A Terra está puxando você para baixo Mas você sente alguma coisa O acelerômetro naquela circunstância Naquele ponto Você solto No espaço sideral Você esperaria que o acelerômetro Marcasse alguma coisa? Não Por quê? Porque você se sente completamente livre E de fato Você está completamente livre Porque você está seguindo Na verdade O que nós chamamos de órbita É a trajetória mais livre possível A trajetória mais natural possível Dentro de um ambiente De espaço-tempo curvo E aquilo que eu quero chamar a atenção E enfatizar muito É que não há nenhuma diferença Entre um satélite orbitando E você pulando pela janela Do 15º andar Com exceção de uma diferença, é claro Que é o seguinte Quando você está em órbita Você está caindo Mas a sua velocidade tangencial É suficientemente grande Para que você nunca alcance a Terra Então se você Sobe numa torre muito alta E solta uma pedrinha Ela vai cair de maneira radial Se você joga com alguma velocidade Ela vai pegar aqui na Terra Em algum outro ponto Se você manda com uma velocidade Tangencial maior Ela vai pegar no Japão uma hora E se você mandar com velocidade suficiente Ela vai continuar caindo Só que ela vai cair Com uma velocidade tangencial Tão grande Que ela nunca alcança a Terra É o que nós chamamos de órbita Então da mesma maneira Que o nosso acelerômetro Ele não vai marcar nada Se você estiver livre No espaço sideral Apesar de você estar caindo No campo gravitacional da Terra Digamos em órbita Na Terra O seu acelerômetro Não deveria mais Se você pudesse No 15º andar Porque para ele Tanto faz Se você está em queda livre Você está em queda livre Não é por acaso Não chama de queda livre É porque realmente é livre Você não está sujeito Sobre nenhuma força Então em resumo, Gabriel Do ponto de vista moderno Não existe força gravitacional O que existe É a curvatura do espaço-tempo O que existem São as forças Das demais interações E não força gravitacional O acelerômetro Só mede forças reais E não forças fictícias Digamos assim É isso que eu queria dizer Para o Gabriel Se não ficou claro Ele pode voltar A pergunta de outra maneira Gabriel Pode se manifestar aí Ele pergunta Então Isso decorre De uma interpretação moderna? Não Note o seguinte O que decorre De uma interpretação moderna É o meu discurso O fato O fato Do acelerômetro Medido Construído no espaço-sideral Então vamos relembrar Como que o acelerômetro Foi construído Eu tenho uma fábrica No espaço-sideral Eu construo um cubo Com as mesmas Com arestas De mesmo tamanho Molinhas Ou dinamômetros Se você quiser Com a mesma Idênticos E coloco uma bolinha No centro Muito bem E eu vou dizer o seguinte Esse acelerômetro Se ele não estiver Sobre efeito De nenhuma força A bolinha Estará sempre no centro Então por exemplo Se eu pegar o meu acelerômetro E começar a Fazer uma força nele A bolinha vai ficar Fazendo isso Portanto não vai ficar Só no centro Então a definição é Se a bolinha Estiver no centro É por quem carrega Um acelerômetro Em que a bolinha Continua no centro É porque ele está Livre de forças Muito bem É um fato físico De que se você pular Da janela Do 15º andar Com esse acelerômetro Esse acelerômetro Não marcará nada Esse é um fato físico O que vem De uma interpretação Moderna É a explicação De que Não marcará nada Porque esse Nosso instrumento É na verdade Um instrumento Que mede Forças reais E dentro Isso sim Faz parte De uma interpretação Moderna Força gravitacional Não é uma força É uma força Fictícia O que existe De concreto É a curvatura Do espaço-tempo Então Tem que separar Duas coisas Entre a interpretação Física E essa sim É que A interpretação Física moderna É que força É um efeito Colateral Da curvatura A força gravitacional É um efeito Colateral Da curvatura Do espaço-tempo De uma outra coisa Que não tem nada a ver Com o discurso Com a interpretação Que são fatos físicos Que é Aquele instrumento Que eu ensinei Vocês a construírem Na primeira aula Que eu chamo Ele acelerômetro Se eu pulo Do 15º andar Com ele Ele vai ficar Bem no centro De fato Enquanto eu segurar Ele aqui no meu colo É que ele não vai ficar No centro Ele vai ficar Puxado pra baixo A bolinha vai ficar Deslocada pra baixo No momento que eu pulo Eu fico livre O acelerômetro Junto com mim Também livre E ele volta Ao seu ponto central Isso é um fato físico Ok Ele falou que entendeu Jorge Tem uma outra pergunta Ainda nessa direção Que é colocada Pelo Daniel Ele disse O último curso Foi o curso De física de partículas O que antecedeu o seu O professor Foi o Ricardo Matheus Falou sobre a teoria Segundo a qual Poderia haver Uma partícula Para a gravidade O grau Aí o Daniel pergunta Mas se a gravidade É resultado Da distorção No espaço-tempo Como poderia abrir Uma partícula Ao menos em que eu vi Perfeito Então eu vou Acho que a sua pergunta Eu vou aproveitar Pra responder A sua pergunta Junto com essa minha Primeira transparência Então eu vou Pedir pra você Aguardar alguns segundos Até eu explicar Essa transparência Vamos ver se tem Alguma outra pergunta E eu vou conseguir Aproveitar No finalzinho Da transparência Responder a sua pergunta Ó, tem uma pergunta Sobre o submarino Jorge O que você acha? Vamos ver Depender Assim, pelo menos Eu posso Se for uma resposta Direta Eu faço Do já Se for uma resposta Que exija Algo mais elaborado Eu indico a referência Ok O Marcel Pergunta Eu gostaria de saber Se o problema Do submarino É levado em consideração A força do empuxo E se sim Como o empuxo Peraí Como o empuxo Assim Como esse tipo de força Se acopla Com a relatividade Então A resposta A primeira pergunta É sim O empuxo É um ponto Na verdade Fundamental E a resposta A segunda pergunta É que Justamente Esse é um ponto É um ponto Importante No trabalho Que é como você Incorpora A ideia O empuxo Que a gente definiu Ou que a gente aprendeu Como se calcula No ensino médio Usando física Newtoniana Como que isso Se generaliza Do ponto de vista De relatividade geral Agora já aproveitando Pelo menos Para dar A resposta Ao submarino A questão do submarino É que o submarino Digamos O submarino Então vamos relembrar O submarino Tem uma densidade Igual a da água E portanto Em repouso Ele fica Ele fica parado No meio do oceano Então se ele adquire Uma alta velocidade E desprezando Efeitos Tipo Turbulência E todos esses efeitos Só me detendo Ao problema Do empuxo Então a resposta É que o submarino Afunda Então de fato Ele afunda O ponto de vista Do observador Que está Na marina E que portanto Vê o submarino Diminuindo Aumentando De densidade Afundando É a correta A pergunta Então passa a ser Por que Que a interpretação Do observador Que está Dentro do submarino Que não vê O submarino Se contraindo E aquilo que ele vê sim São os cubos de água Que você decompõe O oceano Se contraindo Portanto a água Se tornando mais densa Por que Que esse ponto de vista Não é o correto Então aí eu recomendo Que você entre Na minha homepage E em algum lugar Na homepage Eu acho que Deve estar Em destaques Na mídia Alguma coisa assim Ou qualquer coisa assim Tem alguns artigos Em alguns lugares Que discutem De uma maneira De uma maneira Digamos Pedestre E também Alguns desses artigos Eles carregam A informação Do artigo original Quem tiver curiosidade Pode ver o artigo original Hoje eu acho que Por hora é isso Beleza Tá ótimo Então vamos começar Então Vamos lembrar O seguinte Em 1915 Einstein define A relatividade Ele Não que define A relatividade Porque definição É uma coisa É uma questão de gosto Eles creem E as As Da relatividade Geral Que é Uma teoria De espaço-tempo Que diz Como que Matéria e energia Curva o espaço-tempo E ao mesmo tempo É uma teoria De De gravitação Porque Essa curvatura Do espaço-tempo Acaba influenciando O movimento Dos corpos E Esse movimento Dos corpos Pela distorção Do espaço-tempo Coincide com As trajetórias Newtonianas Que vem da força Gravitacional De Newton Coincide Não é bem a palavra Se aproxima Se aproxima Mas É muito mais preciso Do que Os resultados Vindo da teoria Newtoniana Então Podemos dizer Um pouco melhor É que A teoria de gravitação De Newton Aproxima As predições Da relatividade Geral Quando o campo Gravitacional É fraco Sendo que Relembrando A teoria gravitacional De Newton Explica A ordem De planetas A força O campo Digamos A interação Gravitacional Como devido A uma força Enquanto que Na relatividade Geral Os corpos Eles não Desviam Da trajetória Devido A força Alguma Mas sim Porque O espaço Tempo É curvo E ele Simplesmente Segue A trajetória Mais natural Nesse espaço Tempo Curvo Que acaba Sendo De órbitas Não exatamente As de Newton Porque corrige Newton Mas Da mesma Natureza Vamos dizer Assim Perfeito Então A relatividade Geral Então Pode ser visto Não só Como a teoria De espaço Tempo Mas como A teoria De gravitação Compatível Com a relatividade Portanto Mais precisa Dando Predições Mais precisas Do que A teoria Newtoniana Mas ela Faz outras Coisas Também Ela consegue Prever Fenômenos Que não Existiam Dentro da Gravitação Newtonian Newtonian Um deles É De ondas Gravitacionais Que foi Predito Por Einstein Em 1916 E o que É isso? Então A onda Gravitacional Ele é Muito Parecido É Digamos É a Versão Gravitacional Da onda Eletromagnética O que É uma onda Eletromagnética? Se eu Pego Uma carga Elétrica E começo A oscilar Ela Dessa Maneira A gente Usa as Equações Não de Einstein Agora Mas de Maxwell E chega A conclusão Que ela Emite Ondas Eletromagnéticas Ondas De rádio Por exemplo São feitas Assim A vibração De cargas Essas Ondas Eletromagnéticas Elas Acabam Por onde Passam Influenciando Outras Cargas Porque As ondas Eletromagnéticas Se acopram Com as cargas As cargas Elétricas Elas Não só O movimento Delas Mas Cargas Espalhadas Sem ter Exência As ondas Eletromagnéticas No caso Gravitacional É parecido Então Movimentos Arbitrários De corpos Massivos Por exemplo Duas estrelas Obitando Uma ao redor Da outra Acabam Gerando Agora Ondas Gravitacionais Quem sente As ondas Gravitacionais? Tudo Por quê? Porque Se gravitação É curvatura Do espaço-tempo E tudo Está definido No espaço-tempo Tudo Tem que sentir A onda Gravitacional Então Ao contrário Das ondas Eletromagnéticas Em que Por exemplo Um corpo Neutro Não sentiria A passagem Delas Ondas Gravitacionais Elas são Sentidas Por tudo Por nós Por todos Vocês vão se perguntar Daqui a pouco Bom Mas por que A gente não sente Isso na prática No nosso organismo Porque a intensidade Delas é muito Muito fraca Para que nós Sintamos Mas elas estão A todo momento Passando por nós Agora respondendo A pergunta que foi Feita no início Da aula Bom Se as ondas Eletromagnéticas Estão associadas Com uma partícula Que é O fóton Então vocês podem Pensar Numa onda Eletromagnética Que nós chamamos De coerente Por exemplo Uma onda Eletromagnética Que é Produzida por um laser Que é uma onda Eletromagnética Coerente Como sendo Formado Por um monte De fótons Parecidos Esses fótons Coerentes Que se sobrepõem De maneira Construtiva Acabam Dando origem Aquilo que nós Chamamos de uma onda Eletromagnética Clássica Então vocês podem Pensar De uma maneira Intuitiva Ou Ingenua Se vocês quiserem Mas Não tão ingênua Que uma onda Eletromagnética Clássica Gerada Por exemplo Por um laser Ele é Uma superposição De um monte De fótons Com as mesmas Propriedades Com aquilo que nós Chamamos Os mesmos números Quânticos Uma onda Gravitacional Vocês podem Pensar Da mesma maneira Uma onda Gravitacional Vocês podem Pensar Como ela Sendo formada Por uma Superposição Coerente De gravitons Que acabam Nessa superposição Dando origem A onda Clássica Gravitacional Certo? Se realmente Quando você Diminuir A intensidade Dessa onda Gravitacional Ela vai se Comportar Como se fossem Gravitons Individuais Os gravitons São as partículas Gravitacionais Da gravidade Digamos Que são A contrapartida Do fóton Que são as partículas Do campo eletromagnético Então voltando Ao meu discurso Inicial Se quando você Diminuir A onda Gravitacional Ela vai se Comportar Como se fossem Gravitons Individuais Assim como Acontece Em ondas Eletromagnéticas Quando você Diminui A intensidade A onda Eletromagnética Acaba se Comportando Como sendo Formado Explicitamente Por fótons Individuais Ainda não Foi testado Certo? No caso De ondas Gravitacionais Mas eu diria Que não há Nenhum motivo Para se pensar Ao contrário Porque isso Dividiria o universo Num mundo Quântico É muito difícil Você pensar Que O universo Ele tem Uma descrição Quântica Só no pedaço Não no todo Então Eu Digamos Ficaria Mais do que Surpreso Chocado E quase doente Se Fosse Descoberto No futuro Que uma onda Gravitacional Como essa Que vocês veem Aqui na minha Transparência Que eu vou Agora Começar A enfatizar Então Essa minha Transparência Aqui Onde as ondas Gravitacionais Distorcem Se a onda Tivesse uma amplitude Muito baixa Se ela não se comportasse Como uma partícula Quântica Que nós chamamos Graviton Que é muito parecido Com o fóton Mas que tem Uma polarização Dita assim Diferente Tem uma polarização Diferente Enfim Não vamos entrar Nessa seara Porque foge um pouco A natureza do curso E eu vou acabar No fundo Fazendo aquilo Que eu não quero Falando um monte Dando um monte De informações E não mostrando nada Isso é o que eu faço Em seminários De divulgação Em que eu dou um monte De informações E não demonstro nada Mas não é a ideia Desse curso Para vocês Então Essas são as ondas Gravitacionais Elas são geradas No fundo Pelo movimento De corpos Movimentos arbitrários Certos movimentos específicos Não geram Um dos gravitacionais Mas em geral Geram E aí Vocês podem se perguntar O seguinte Tudo bem Então qual o efeito Que eu deveria sentir Quando elas passam por mim O efeito É o seguinte Vejamos aqui Se eu consigo Bom Antes de eu falar Sobre o efeito Disso Deixa eu dizer Como que elas foram Medidas pela primeira vez Elas foram Observadas Pela primeira vez Indiretamente Então o que aconteceu Havia um sistema Binário Binário São um sistema Quando a gente fala Sistemas binários São duas estrelas Orbitando Mas não é um sistema Binário qualquer É um sistema binário pulsar Um sistema binário De pulsares Então Os dois indivíduos Os dois membros São estrelas de nêutrons E as estrelas de nêutrons Têm uma característica Muito importante Que é o seguinte Elas são muito Muito densas A densidade De uma estrela de nêutrons É maior Do que a densidade De um núcleo atômico É como se fosse Um núcleo atômico Com a massa De uma estrela Então uma coisa Inimaginável Para vocês terem uma ideia Só para dar uma hora De grandeza para vocês É como se você pegasse A massa do Sol E condensasse Num raio de 10 quilômetros Enorme E aí você tem Uma característica extra Que é o seguinte São dois pulsares Orbitando um ao redor do outro E justamente Porque eles têm Uma massa enorme E um raio muito pequenininho Eles rodam De uma maneira muito rápida Muito rápida Eles orbitam De uma maneira muito rápida Por exemplo Quanto tempo leva Para o Sol Dar uma volta completa Ao redor da Terra 365 dias Nesse caso Você tem Então Duas estrelas De nêutrons Dando uma órbita Completa Em sete Quase oito horas Um pouco menos de oito horas Que é o período Que eu estou indicando Aqui embaixo De transparência Então está aqui Olha Você tem uma estrela De nêutrons aqui A outra está aqui Elas ficam orbitando Ao redor do centro de massa Elas estão orbitando E aí você nota Uma coisa E aí você Ah, e tem outra coisa Importante nos pulsagens Eles são relógios Muito precisos Porque eles mandam Um feixe de fótons Na nossa direção Quer dizer Não foram programadas Para isso Mas deu sorte De que elas mandam Um feixe de fótons Na nossa direção O importante aqui É que vocês entendam O seguinte Que nós temos Uma maneira de medir Com muita precisão Essa órbita Em que elas Esse período Orbital Então a gente sabe Com muita precisão Quanto tempo leva Para elas darem Uma volta Uma órbita completa Tá Então o que é interessante Em tudo isso Né? Bom Em situação normal O que vocês vão esperar? Que esse período Não mude Por que mudaria? Mas acontece que Quando você faz Uma análise Ao longo dos anos Vejam Vejam aqui O período Em 1975 Em 1975 Vocês tinham Um certo período Período de órbita Aí a partir disso Um pouquinho antes Acho que foi em 74 Que foi feita Meado Acho que foi em 74 Que começou a ser medido Logo assim Porque acho que ele foi Observado em 74 Esse sistema Eu não tenho Absoluta certeza disso Eu acho que sim Enfim Então a partir de então Começou a se ver Que o período Começou a aumentar Desculpa Diminuir Então se ele dava Uma volta Num tempo X Ele começava A dar agora Uma volta À medida que o tempo passava Num valor X menor 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 A velocidade Desse pulsar Eles começavam A aumentar À medida que o tempo passava Horas Ao contrário De sistemas Usuais Quando um sistema Em órbita De outro Ele começa a aumentar A velocidade Porque ele está perdendo Energia Por exemplo Se você tem um satélite Orbitando a Terra E ele começa a perder Energia Por exemplo Ele começa a interagir Com a atmosfera Superior da Terra Ele começa a perder Energia cinética Então o que acontece Ele cai na direção Da Terra E aumenta a velocidade Se aumenta a velocidade O período diminui Muito bem Então o que se notou Se notou Que à medida que o tempo Ia passando Olha aqui o gráfico Da direita O período Ia diminuindo E diminuindo E diminuindo Notem O período ia ficando Cada vez menor Então por exemplo Entre 74 e 2000 Mais ou menos O período O período Diminuiu Quase 30 segundos Muito bem Bom Vocês sabem Que físicos teóricos Gostam de entender Essas coisas Por que motivo Isso acontecia A única explicação Para isso Que era compatível Com os dados Era que Esse sistema Estava perdendo energia Por efeito De emissão De onda gravitacional Então à medida Que esse Esse sistema Ele orbitava Começava Essa perturbação Do espaço-tempo Acabava se propagando Em forma de ondas Gravitacionais E essas ondas Gravitacionais Carregam energia De onde que Extrai essa energia Do sistema binário E se o sistema binário Perde energia Ele acaba Essas estrelas De nervos Acabam se aproximando Que é o que Vocês estão vendo Aqui no gráfico Os pontinhos Em vermelho São os pontinhos Observacionais São os dados Observacionais É o que está Sendo observado Já essa linha Em azul É a previsão Teórica Feita Usando a relatividade Geral E assumindo Que a perda De energia Era proveniente Da emissão De ondas gravitacionais Então vejam Que maravilha De fitting Que vocês tem Entre a teoria Em azul E os dados Em vermelho Isso deu A concordância Como eu digo aqui Com a teoria De uma parte Em dez A três partes É como se A concordância É enorme É como se Em um quilômetro Você tivesse Incerteza De um metro Eu vou medir Uma distância De um quilômetro Com incerteza De um metro Então é uma coisa Muito boa E de fato Isso acabou dando Um prêmio Nobel Essa descoberta Acabou dando Um prêmio Nobel Em noventa e três Para Hulse e Taylor Foi inclusive A tese De doutorado Eu acho que foi Do Do Hulse Enfim Era orientador E orientado Certo Importante Que os dois Ganharam o prêmio Nobel E Foi entendido Isso como sendo A primeira Detecção A primeira Evidência Apesar que Indireta É uma prova Circunstancial Não é uma prova Material Como dizem Os criminalistas Uma prova circunstancial Da existência De ondas gravitacionais Muito bem Só que a gente Queria mais Nós Quando eu digo nós Eu quero dizer As pessoas Queriam mais As pessoas Os físicos Queriam mais Queriam detectar Uma onda gravitacional De uma maneira direta Só que isso tem um probleminha Em detectar De maneira direta Desculpa Eu acho que Veja qual é o probleminha O probleminha É que O que significa Detectar A onda gravitacional Detectar A onda gravitacional É você ter a habilidade De notar Quando ela passa Aqui na Terra De que Ela deforma Os corpos Porque afinal Se uma onda gravitacional É uma onda De curvatura Do espaço-tempo Se propagando Bom Nós vivemos No espaço-tempo Nós temos que ser sensíveis A isso Então A passagem Dessa onda gravitacional Tem que Nos afetar Nós temos que ser capaz De ver Esse efeito Como eu vou mostrar Daqui a pouco Esse efeito É muito 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 Pequeno E isso Tornou um desafio Tecnológico Que fez com que A detecção De ondas gravitacionais Eu me arrisco A dizer Que seja Um experimento Mais preciso Que exista Em física Na face da Terra Hoje em dia Eu vou Eu não tenho como Qualificar muito Essa minha Afirmação É só um feeling Que eu tenho E eu vou Explicar daqui a pouco Em que sentido Esse feeling Eu acho que vai Então é assim Vejam De fato Essas ondas gravitacionais Foram observadas Elas foram observadas Em 2015 Em setembro de 2015 Desculpa Foram observadas Em 2014 Mas elas foram Divulgadas Em 2015 E Elas eram Provenientes Da Órbita Não de duas estrelas E nêutons Como nós mostramos Exteriormente Mas da órbita E fusão De dois buracos negros Um buraco negro De 29 massas solares Outro buraco negro De 36 massas solares Dando origem A um buraco negro Que tinha Uma massa total Não de 65 Massas solares Como poderia indicar Se você somasse 29 massas solares Com 36 massas solares Mas um valor menor E por que um valor menor? Um valor menor Porque uma parte Dessa energia Que deu origem A um buraco negro Então uma parte A energia Desses dois buracos negros Deu origem A um buraco negro final Mas uma parte Não Uma parte foi Irradiada Em ondas gravitacionais E uma parte Significativa Uma parte Se eu não me engano O buraco negro final Era 62 massas solares O importante é que Naquele momento Da fusão Que eu vou mostrar Daqui a pouco Foi emitida Uma energia Numa fração De segundo Que correspondia A vários sóis Três sóis Quatro sóis O experimento Ele depende Só para vocês terem Uma ideia Do grau de sensibilidade Desse experimento Depende de você Como eu disse Ver a distorção Por exemplo De distância Entre Duas massas Como que essas massas É por cima Para você fazer isso É extremamente complicado E a sensibilidade Que você consegue Que você precisa Para poder fazer Uma medição dessas É da ordem de É da ordem de Uma fração Minúscula Você tem que ter Uma precisão Para conseguir Medir Para você conseguir Medir Frutuações Num braço Numa distância De quatro quilômetros Em quatro quilômetros Você tem que ter A habilidade De medir Frutuações Nessa distância Que são Que sejam Da ordem De uma fração Minúscula Do raio clássico Do próton Não estou falando Nem do átomo Estou falando Do núcleo Não estou falando Nem de um núcleo Estou falando De uma partícula Do núcleo E não estou falando Nem de uma partícula Do núcleo Estou falando De uma fração Zinha desse tamanho Você tem que ter Habilidade Para em quatro quilômetros Conseguir medir Frutuações Que são dessa ordem Então é por isso Que eu digo Que dificilmente Eu posso imaginar Um experimento Mais preciso Do que isso Hoje em dia Então para você Conseguir isso Essa medida Que eu mostrei Essa primeira medida Foi feita Em um Invitacionais Que tinham acabado De ser Aprimorados Que era o Advanced LIGO Nos Estados Unidos Um no estado Da Lusínea E outro Em Washington Washington O nome de si Washington State Na costa oeste E por que Que você precisa De duas antenas Porque É tão sensível Para vocês terem Uma ideia Essas antenas Que até Em Washington Em Washington D.C. Ou era em Lusínea Um dos dois sítios Que eu não me lembro Agora bem Qual deles É perto do mar Provavelmente Lusínea Perto do mar Quero dizer Uns 200 quilômetros Do mar Ou algo assim Bom O bater das ondas Na praia Ele pode influenciar A medida Então você tem que Dar conta De efeitos desse tipo Ou a hora do rush A hora do rush Numa rodovia próxima Influenciava a medida Então você tem que Isolar Essas antenas De uma maneira Brilhante E mesmo assim Para você ter Confiabilidade De que você não Mediu alguma coisa Que seja Um ruído espúrio Você precisa ter Pelo menos duas antenas Porque só se as duas antenas Fizerem a medida É que você vai confiar De que você Mediu a onda gravitacional Então está aqui Um exemplo De uma onda gravitacional Que vem nessa direção Ela faz vibrar Tudo que vem Se ela vem De cima Para baixo Ela faz Ela faz Oscilar o tamanho Na direção Ortogonal A sua direção De propagação E é esse tipo De sinal Que foi observado Em setembro De 2014 Em setembro De 2014 Aqui estão os sinais Esse aqui é o sinal Como função do tempo Isso aqui é o sinal O que é isso aqui? Isso aqui é o quanto Que está Oscilando A distância Entre esses braços De quatro quilômetros Então são Minúsculo Como eu disse Para vocês Algo minúsculo E aqui é Função do tempo Aqui na horizontal Vocês têm A evolução temporal Então todo esse efeito Aconteceu Da ordem De uma fração Em décimos de segundo Então tudo isso Que vocês estão vendo Aconteceu Entre Em menos de meio segundo Está aqui 0,45 Aqui embaixo Vocês podem ver De segundo Então o sinal O sinal bruto Que você Que você vê Você tem um sinal Que é esse Que você observa Você tem um ruído Que está aqui embaixo E depois você tem que Com filtros Limpar esse sinal E quando você Limpa esse sinal Você tem Este sinal Que está aqui No meio De transparência Você compara O sinal Que foi obtido Em Washington Com o sinal Que você obtém Em Lusiana E você obtém Concordância Dos dois sinais Mostrando que não Era o efeito Espúrio Localizado Era o efeito Global Porque a onda gravitacional Ela vem Barrendo até a rigueira E a partir disso Você reconstruindo Você olhando Para esse sinal E usando A relatividade geral Você consegue Você consegue Reconstruir O fenômeno E o fenômeno É como eu disse Para você anteriormente Um buraco negro De 29 massas solares Orbitando Um de 39 massas solares E 3 massas solares Porque o resultado final É de 62 massas solares 3 massas solares Ele é liberado Em forma de energia Nesses, digamos Praticamente Em uma fração De menos de meio segundo De menos de meio segundo Então Naquele momento Aquele fenômeno Liberou mais energia Em forma de ondas gravitacionais Do que todas as outras estrelas Do universo observável Em forma de luz Naquele fenômeno Naquele momento Se você ver Quanto que as estrelas Que nós observamos Emitiram em luz Era menos Do que Esse único fenômeno Localizado Que aconteceu Na ordem De um bilhão De anos-luz daqui Então Eu acho que a Terra Estava numa época Pré-cambriana Não haviam seres humanos Não haviam Não só não haviam seres humanos Como não haviam Nem dinossauros A vida era muito primitiva Só que como aconteceu Muito distante Levou um bilhão de anos Até chegar aqui Nesse meio tempo Enfim Os dinossauros apareceram Nós aparecemos Nós construímos Essas antenas E conseguimos detectar A antena Bem a tempo De capturar Esse fenômeno Eu vou mostrar agora Para vocês Uma animação Não é bem uma animação Mas eu acho É um Quer dizer Obviamente Não é um Um filme De observação direta Mas ele é Construído Usando As equações Da relatividade De dois buracos negros Vocês veem um buraco negro Maior e outro menor Optando um ao redor do outro Perdendo energia E se fundindo no final Então em última instância É basicamente Isso que aconteceu Que foi observado Em 2014 Que deu depois O prêmio Nobel A três físicos Recentemente Então vejamos aqui Se eu consigo Rodar Pronto Então vocês estão vendo aqui Os dois buracos negros Um está passando pela frente Agora ele está passando atrás Depois ele passa pela frente Essa distorção Vem Pela distorção Pela efeito de lente gravitacional Que nós vimos na aula passada Eles se fundiram Vocês veem Que É criado também Por essa distorção toda E Parou Depois eles Esqualecem Esses dois buracos negros E acabam Ele acaba Alcançando Uma situação Estacionária Novamente Quando essas ondas gravitacionais Elas são todas Passando na frente Um buraco menor Ele passa por trás Pela frente Por trás Estão se aproximando Até o momento Que ele se funde Nessa fusão Ele ainda Ele oscila Como se fosse um sino Emitindo ondas gravitacionais Ainda Menos Mas emite Até o momento Que as ondas gravitacionais São emitidas Praticamente todas O sistema Se aquieta E a partir daí Basta você esperar Um bilhão de anos Para aquele fenômeno Que eu comentei anteriormente Até elas chegarem aqui E você conseguir Deputá-las Tá bom? Então Esse é o fenômeno De ondas gravitacionais Então Se vocês tiverem Alguma pergunta Sobre isso Por favor Fiquem à vontade Eu vou abrir para perguntas Eu vou fazer o seguinte Hoje Gente São três tópicos Que eu gostaria abordar Eu vou fazer Uma Uma descrição Desses três fenômenos Que eu quero abordar E No final Da aula de hoje Eu vou tentar Deixar mais tempo Para discussões E perguntas Tá bom? Então por favor Mas se vocês tiverem Alguma pergunta Antes que eu passe Para a cosmologia Uma pergunta mais específica De ondas gravitacionais Vamos Deixa eu abrir aqui Um Um tempo Aqui para perguntas Digamos São duas e quarenta Né? No máximo Digamos Dez minutos De perguntas Nesse momento Depois a gente pode Voltar à vontade Para perguntas Ok Então já Uma pergunta Assim A Vitória Pergunta Como A onda Gravitacional Se propaga Ou seja Se ela é longitudinal Se ela é Lactitudinal Mista Não Ela é transversal Assim como A onda Eletromagnética Ela Ela é transversal No sentido Que A distorção Dela Ela Ela Distorce Os corpos Na direção Ortogonal A sua propagação É igual Nesse sentido Ela é Como uma onda Eletromagnética A onda Eletromagnética Ela é também Transversal Ao contrário De ondas Por exemplo De som Que são longitudinais Então Está respondido Aí a Vitória Ainda pergunta George Se Mesmo Perto do evento Hipoteticamente Se seria Difícil De detectar Também Não A amplitude Da onda Ela cai A amplitude Não a potência Não a energia Irradiada A amplitude Dessa onda Ela cai Com a distância Então se acontecesse Muito próximo Digamos Se esse fenômeno Acontecesse Muito próximo Dependendo Da frequência Em que isso Acontecesse Iria Destruir Destruir Uma pessoa Certo Então Se o efeito É muito próximo Isso pode ser mortal Mas não se preocupem Todos Podem dormir em paz Porque não existe Nenhum sistema binário De buracos negros Que se saiba Nas imediações Então Podem ficar sossegados Tá Próximo O fenômeno Muito mais fácil Observar O problema É o seguinte É que como Esse fenômeno É relativamente raro Em geral Eles acontecem Distantes Em média Eles acontecem Distantes Então Para você conseguir Observar a Terra Você tem que ter Uma antena Que seja sensível A amplitudes Que cheguem aqui Em Terra Muito pequenininhas Porque como isso Em geral acontece longe Então você tem que ter Essa enorme precisão E foi o que eles conseguiram Realmente Um feito Um feito Da engenharia O Gabriel pergunta Se seria possível Converter De alguma forma Essa energia De perturbação No espaço-tempo Em algum outro tipo De energia Em princípio Em princípio sim Em princípio sim Em princípio não há Porque Assim como Forças de maré Você conseguiria Em forças de maré Forças de maré Quero dizer o seguinte Existe Eu não sei o quão Eu acho que existem São protótipos ainda Não sei se eles estão usando De maneira comercial Mas existe uma tentativa De se usar A maré Dos mares Para extrair energia Então a água Ela bate Ela vai Sobe Duas vezes por dia Sobe e desce E Você tem o que então Você aproveita Essa força dos mares Para poder gerar Uma turbina E extrair alguma coisa Extrair energia Elétrica Por exemplo Aqui também Em princípio Seria Possível Só que obviamente É impraticável Porque a energia Que passa Em forma de ondas Gravitacionais Pela Terra É tão pouca Tão pequena Que é Totalmente É difícil até de observar Imagina só de usar Comercialmente Certo Então A minha resposta É Em princípio Sim A energia Ela pode ser Convertida Em formas Entre aspas Úteis Para os seres humanos Que no final das contas É a elétrica Que é o que você usa Na tomada Mas Com certeza Absoluta Nunca será útil Para a humanidade Na Terra Eu acho que eu posso Fazer essa afirmação Com bastante segurança Não posso imaginar Muito antes disso Vai se aproveitar Por exemplo Células solares Etc Não vejo Nenhuma chance De que ondas gravitacionais Possam ser usadas Para mover A economia De uma civilização Avançada Pelo menos Na Terra Onde Os corpos massivos Não são muito grandes Interessante essa pergunta A Antônia pergunta A respeito da fusão Dos buracos negros Se para que Aconteça essa fusão Os buracos negros Precisam emitir As ondas gravitacionais Ou seja Antes Não é que eles Precisem emitir As ondas gravitacionais É que isso vai acontecer De maneira natural Lembre-se Que buraco negro Bom, lembre-se não Porque eu vou explicar Daqui a pouco Buraco negro É pura gravitação E ondas gravitacionais É a propagação De ondas de gravitação Elas são Então A mesma Se fizer-se Uma fusão De buraco negro De uma maneira Tão controlada Que o espaço-tempo Ele mudasse Suave e adiabática Tão suave e adiabática Que não emitisse Ondas gravitacionais E não se sabe Como se fazer isso Que como que você Controla um buraco negro Para que Essa fusão Seja lenta e gradual Então não é que seja Impossível Do ponto de vista Conceitual Você fundir Dois buracos negros Sem emitir Uma quantidade Significativa De ondas gravitacionais Mas Do ponto de vista Do ponto de vista Prático Ou digamos De mecanismos Astrofísicos É para Uma coisa Lava a outra Se você tiver Uma fusão De buracos negros Você vai ter Missão De ondas gravitacionais Bom Adolfo pergunta Como explicar A perda De toda a massa Em um instante Menor que um segundo Uma vez que O conceito De buraco negro Engole tudo A sua volta Muito interessante Essa pergunta Sai de dentro Do buraco negro A energia Ele é Ele sai Do campo gravitacional Engendrado Pelo buraco negro Então Ele é Extraído Do campo gravitacional Ou seja Da curvatura Do espaço-tempo Associado ao buraco negro Então Ela não sai De dentro Realmente Do buraco Nenhuma informação Você Ao coletar Essa energia Você não está Coletando Nenhuma energia De dentro Do buraco negro Bom Vamos ir Bom Algumas pessoas Estão perguntando Qual a velocidade De propagação Dessa onda Isso é uma pergunta Muito importante Então Batem com a teoria Da relatividade Da relatividade geral Que é consistente Com a Que é consistente Com o fato Que elas se propagam A velocidade da luz De fato Nós temos mais certeza Hoje Que Os gravitons Associados Associados As ondas gravitacionais Não tem massa Até mesmo Do que o fóton Nós podemos Colocar limites Melhores Sobre a massa Do graviton Como sendo zero Mais ou menos Mais alguma coisa Minúscula Do que até mesmo Do fóton Então Pelo estado da luz A minha resposta Curta Para a sua pergunta Bom Deixa eu ver o que mais O Arthur Libani Coloca a seguinte pergunta Se é um sistema binário Dois buracos negros Que não rotacionam Se fundem O buraco negro final Pode apresentar Um momento angular? Não Com certeza O buraco negro Você pode A resposta é sim Mas eu não entendi O início Você pode repetir O início da pergunta? Se em um sistema binário Dois buracos negros Que não rotacionam Se fundem O buraco negro final Pode apresentar Um momento angular? Então É assim Se eles estão em órbita Um ao redor do outro Eles têm um momento angular Então Para aqueles Para os estudantes De ensino médio Notem o seguinte Momento angular Tem a ver Com a rotação Do sistema Com relação A um ponto Então É um momento angular Porque As pontas Aqui Ao redor Do pneu Estão rodando Ao redor Do centro Da roda Esse sistema Está rodando Ao redor Do centro de massa Ele tem Um momento angular Então Em geral Quando no final Quando o buraco negro Ele se funde Tenha ele Momento angular Intrínseco Espinho ou não O momento O buraco negro final Terá espinho Ele terá uma rotação Intrínseca Que é o que nós chamamos De Espinho Então a resposta é Como o momento angular É uma das quantidades Conservadas Assim como energia Na natureza Então em geral Buracos negros Terão Um momento angular Uma rotação Grande Vale notar aqui De que Nas unidades O momento angular Do buraco Pode colocar assim Vamos tirar Essa minha última afirmação Deixa eu colocar aqui O buraco negro Existe um limite superior Para o buraco negro ter De momento angular Para o buraco negro O buraco negro Ele não poderá ter Mais Segundo a relatividade geral Mais do que um certo valor Que está associado A massa do buraco Então ele não poderá ter Mais do que um certo valor De momento angular Que exceda Uma certa quantidade Que depende só Da massa do buraco E em geral Buracos negros Terão um momento angular Que é desta ordem Uma fração disso Então terá Um momento angular Grande É muito difícil imaginar Um buraco negro Que tenha um momento angular Muito baixo Muito pequeno É muito difícil imaginar Uma situação desse tipo Agora Claro Existe um caso Que haveria Por exemplo Digamos que você tenha Dois buracos negros Que estão caindo Radialmente Então eles não estão Orbitando Como Eles não estão orbitando Mas eles estão caindo Radialmente Agora Como que isso Que tipo de fenômeno Faria isso Não sei E mais Sem spin Eles teriam também Não ter spin Spin Então ele não teria spin E eles ficariam radialmente Aí Não haveria momento angular Ele não teria momento angular Mas notem que É muito difícil Os mecanismos Que geram buracos negros Acho que eu não vou chegar A falar sobre isso Mas aproveito Para comentar sobre isso aqui É que os buracos negros Se formam Nos momentos finais De uma estrela Digamos O nascimento De uma De um buraco negro É a morte Vem da morte De uma estrela É como se fosse O fênix Da estrela O fim da estrela Dá origem Ao nascimento De um buraco negro Se a estrela Ela tiver Massa Digamos Mais do que 20 massas solares E menos de 60 100 massas solares É o que os modelos Astrofísicos Preveem E como as estrelas Tipicamente Têm rotação Como a Terra Tem rotação As estrelas Têm rotação Toda essa rotação Do buraco Da estrela Quando acaba Dando origem A um buraco Acaba sendo comunicado A um momento angular Intrínseco Do buraco negro Então buracos negros Tipicamente Têm spin Então mesmo que você Tenha dois buracos negros Caindo radialmente Como cada um deles Terá spin Tipicamente Ele deverá Ter um momento angular Jorge Nós passamos Dez minutos Deixamos para depois Isso Eu acho que é uma boa Para não quebrar muito Então rapidinho O pessoal Cujas perguntas Não foram respondidas Guardem aí Lembrem-se De perguntar Na hora Um pouco mais tarde Ok Perfeito Então o segundo tópico O segundo Dos nossos três tópicos É o de cosmologia Muito bem Cosmologia Ela é Uma solução Completamente diferente Da De vácuo Das equações De Einstein Mas é uma solução Que você Obtém Cosmologia Quando você olha Para o céu Você vê que o espaço Ele é muito Em larga escala Ele é muito homogêneo Isotrópico E portanto Você procura Nas equações De Einstein Quais são as soluções Assumindo um espaço Que seja homogêneo Isotrópico E você acaba Com uma solução Chamada de Friedman, Robert, Walker Lemaitre E essas soluções Elas são De um espaço-tempo Homogêneo Isotrópico E elas tem uma propriedade Que frustrou Que frustrou Einstein No início Que é o seguinte Elas são uma solução Que não Admitem Uma situação Estática Então isso Chocou Einstein Vocês sabem Que Einstein Era um gênio Mas ainda assim Ele pertence A nossa espécie A espécie Do homo sapiens Homo sapiens Sabe Eles são Cometem muitos erros Então Einstein Ele cometeu Muitos erros Só que ao contrário Da maior parte De nós Ele teve Vários acertos Importantes Certo? Muito bem Mas um dos erros Dele Era o seguinte Ele não aceitava A princípio A existência De um universo Que não fosse estático Por quê? Uma barreira psicológica Você Noite atrás de noite Você olha para o céu E ele continua o mesmo A sensação De que o universo Poderia não ser Estático Estacionário Não ser imutável Ele ia contra Toda a intuição E toda a nossa mitologia De que Tudo que há De mais sagrado Imutável A gente transferia para o céu Tanto assim Que quando o Einstein Viu que as equações dele Não davam uma solução Estacionária Para o universo As equações Foi só lá Por 1920 Que os dados Observacionais Mostraram que realmente O universo Estava em expansão E ele falou Meu Deus do céu Então a minha equação Original Estava certa Eu não tinha que ter mudado ela E é assim mesmo O universo Está em expansão Tá? Então está aqui Uma fotografia Bonita aqui Do céu Vocês veem como ele é Homogêneo Isotrópico Em larga escala O fato de Da maior parte De vocês acharem Que não é muito claro Isso Porque vocês olham Para o céu Porque quando olham Para o céu Vocês veem toda Uma faixa Bom, isso Na verdade Se vocês forem Para o interior Quando eu era pequeno Ia para o interior Eu ainda conseguia Ver essa faixa Maravilhosa No céu Hoje em dia Em São Paulo Eu estou iluminado Que a cidade Estão iluminada Você não vê nada Mas aqueles que já Eu suponho que Indo para o interior Mais, digamos Mais agresse Você ainda consiga Ver um céu decente Então você vê Toda uma faixa Só que aquela faixa É da Via Láxia São estrelas Que pertencem Pertencem A nossa galáxia Por que eu estou Comentando sobre isso Porque a nossa galáxia Está próxima Quando eu digo Que o universo É homogêneo Isotrópico Em larga escala Vocês devem entender O seguinte Que os átomos Ou as unidades Elementares Em cosmologia São as galáxias Pensem no universo Em cosmologia Analisado Do ponto de vista De cosmologia Como se cada galáxia Fosse um grão de poeira E o que você quer saber É Esses grãos de poeira Que correspondem As galáxias E eles estão São homogêneos Isotrópicos Ou o que? Então de fato Homogêneo Isotrópico Aqui eu tenho Um exemplo Para vocês Esses pontos aqui São basicamente galáxias A maior parte Pelo menos E vocês veem Uma bela homogeneidade Isotropia Em larga escala Bom Agora vocês podem Perguntar o seguinte Bom Mas vejam bem É difícil estudar Cosmologia Porque Cosmologia é diferente De outros sistemas físicos Outros sistemas físicos Você Vai no laboratório Prepara o estado Faz uma teoria E se você repete Os experimentos Várias vezes Os experimentos Várias vezes E a partir disso Você De maneira estatística Você pode Descartar a teoria Ou mostrar Que a sua teoria Concorda com os dados Com uma certa confiabilidade E aí você Se essa confiabilidade For alta Você Você consegue Digamos Me foge Agora a palavra Em português Estabelecer A teoria Como sendo Uma boa teoria Enfim Só que em cosmologia Não Porque primeiro É só um sistema Você não pode Ficar repetindo O experimento Várias vezes Você vai repetir Várias vezes Com o universo Você não prepara O estado Então como que você Consegue testar Uma teoria Em cosmologia Então a resposta Para isso Está no seguinte fato Notem Quando você olha Para o sol Quando você olha Para a lua Você está vendo A lua Um segundo Antes do que O momento Assim O fato da luz Ter uma velocidade Infinita Faz que quando você Olhe para a lua Você está vendo A lua Como ela era Um segundo antes Porque leva Mais ou menos Um segundo Para sair a luz Da lua E chegar até a terra Quando você olha Para o sol Cuidado Não façam isso Para não queimar a retina Mas enfim Assumindo que vocês Tenham Óculos Com filmes Protetores Vocês estão vendo O sol Há oito minutos Atrás Porque a luz Leva oito minutos Para a luz Sair do sol E chegar até a terra Então quanto mais Profundamente Você consegue Olhar no céu Mais distante Você consegue Olhar no céu Você consegue Ver o universo Mais antigo Então o que eu tenho Por exemplo Aqui é o Big Bang Aqui embaixo Notem que eu estou Mostrando O Big Bang Não como um ponto Depois eu posso Responder perguntas Sobre isso Mas o Big Bang Não é um ponto Ele é a origem Do universo Que aconteceu É a origem Segundo a relatividade Geral Eu já vou falar Um pouquinho Sobre isso E nós estamos Digamos Nós somos Esse indivíduo Da congruência Que evolui No espaço No tempo Essa linhazinha Azul Aqui Ok Quando eu olho Para o passado Eu estou vendo Fótons que estão Vindo do passado Chegando até mim Certo Aqui Fótons de um lado Fótons do outro E assim por diante Se eu olho Para algum fenômeno Próximo Aqui eu realmente Não, não Está certo Perfeito Se eu olho Para algum fenômeno Próximo Por exemplo Eu olho Para o Sol Eu olho Para as estrelas Da nossa galáxia As estrelas Da nossa galáxia Estão O que? A 50 mil anos Luz Ou menos 50 mil anos Ah Vamos colocar aí 50 mil anos Luz Algumas delas Podem estar 50 mil anos Luz daqui Algumas próximas Estão Alguns anos Luz Do Sol O que são Alguns anos Luz Nada Muito pouco Para Efeitos cosmológicos Mas se eu olho Por exemplo Para um efeito De 4 bilhões De anos Atrás Bom Aí eu já estou Olhando como Que era o universo 4 bilhões De anos Mais velho E se eu olho Agora aqui Para Por exemplo Como que era O universo 14 bilhões De anos Atrás Você vai ver Um universo Extremamente homogêneo Isotrópico Então O que eu estou Querendo dizer Aqui para vocês É o seguinte Se você tem Uma teoria física E essa teoria física Ela tem uma Predição De como o universo Ele deve evoluir Você consegue Testar isso Mesmo não tendo Filmado Como que o universo Evoluiu Simplesmente Olhando Para camadas Mais e mais Profundas No céu Porque se eu olho Para a camada De um bilhão De anos distante Eu estou vendo Como que era O universo Um bilhão De anos atrás Se eu olho Para uma camada De 10 bilhões De anos Uma distância Um fenômeno De 10 bilhões De anos Daqui Eu estou vendo Como que era O universo Há 10 bilhões De anos Mais velho Então eu consigo Reconstruir A história Do universo Olhando O universo Em diferentes Profundidades Em diferentes Camadas De profundidade Fazendo isso Você pega A teoria E testa Isso Você consegue Uma predição Maravilhosa Entre a teoria E os experimentos Então Eu queria chamar A atenção Para vocês Eu já vou fazer Aqui Vou fazer Uma breve Descrição Do nosso universo Como bate Com a teoria E como bate Com os experimentos Mas eu queria Fazer uma observação Aqui Que há Basicamente 100 anos Atrás Nós Seres humanos Nós Homo sapiens Sequer Tínhamos Certeza Se nós Vivíamos Numa galáxia Ilha Ou seja O universo Resumia As estrelas Que pertenciam A nossa galáxia Viriam Grande vazio Fora disso Ou se a nossa galáxia Era apenas Uma galáxia De infinitas galáxias Que estariam Ou um número enorme De galáxias Não sabemos Se o universo Tem volume Infinito Mas um número Muito grande De galáxias Que a nossa galáxia Era somente Mais uma Não se sabia Se aquilo que Na época Eram chamadas De nebulosas Eram galáxias Inteiras Com centenas De bilhões De estrelas Mas tão distantes Que pareciam Quase como um ponto Para nós Ou se era Simplesmente Uma nebulosa De poeira Na nossa galáxia Relativamente próxima Que a gente não conseguia Distinguir Os diferentes pontos Devido ao fato De ser poeira Então notem O quão rapidamente Nós evoluímos Em conhecimento De 100 anos Atrás Até hoje É assim É interessante Quando você Nós seres humanos Temos que ver Aqui vai Uma observação Um pouco mais filosófica São dois lados Da moeda Nós aprendemos Muito em relação Ao que sabíamos Mas continuamos Ignorando Infinitamente Em relação Ao que ainda Há para descobrir Então O fato De nós termos Revoluído muito Com relação Ao que éramos Não deve nos deixar De perder A modéstia Diante do fato De que Há ainda Uma quantidade Infinita de coisas A serem descobertas Então aqui está Uma breve história Do nosso universo E o que eu vou falar Aqui São só A parte conservadora O universo Tem da ordem 14 bilhões De anos No seguinte sentido Que Há 14 bilhões De anos atrás As leis Que nós conhecemos Elas basicamente Não valiam Naquele momento O universo Era tão quente Tão denso De que Nenhuma fórmula Nenhuma equação Nenhuma teoria Que nós temos hoje Seria capaz E competente Para fazer A descrição Desse universo Nessa época Tão anterior Pode ser Até que o Big Bang Seja o próprio Surgimento Do espaço E do tempo Não é Óbvio Não é claro Porque não temos teoria Para descrever o Big Bang Mas isso é possível Depois disso O universo Começa a expandir De uma maneira Bastante rápida Ele é dominado Pela radiação As partículas São muito energéticas Então é a radiação Que domina E depois Da ordem Depois de Um, dois, três minutos Você já tem A formação Dos núcleos Dos núcleos De hidrogênio Hélio Você já tem Os prótons Já estavam aí Mas você tem Deutério Hélio Lítio E esses núcleos Mais leves Né Esses núcleos Mais leves Você consegue Formar No Big Bang O universo Ele esfria Quando ele esfria Nesses primeiros minutos Então é assim Ele sume Hiper quente Há uma temperatura Muito quente Depois À medida que ele vai Expandindo Ele vai esfriando Quando ele esfria Depois de Um, dois, três minutos Já é suficientemente frio Para os prótons E nêutrons Começarem A poder se grudar Por força Por interações fortes Então aí você tem Aquilo que se chama De núcleo síntese Que é a formação Dos primeiros núcleos Todos esses núcleos São núcleos leves Nada além de lítio Por exemplo Você não tem Ainda o universo Ele não é favorecido Você formar Núcleos mais pesados Então por exemplo Núcleos mais pesados Como ferro Carbono Você forma Nas estrelas Você não forma No Big Bang No Big Bang Você forma hidrogênio Hélio Mas é impressionante O seguinte Que 25% Do que você tem No universo Ele está em forma De hélio E isso bate Isso foi criado No Big Bang Então É uma concordância Magnífica Entre a previsão De quanto hélio Você tem no universo E o fato Que isso foi criado No universo primordial Já por exemplo Elementos mais pesados Como ferro Como ferro Carbono Que nos forma Oxigênio E nitrogênio Tudo que forma Seres humanos Basicamente Tirando coisas Muito, muito pesadas Como urânio Ouro Prata Então esses elementos De médio De peso médio Que formam Seres humanos Eles são sintetizados Nas estrelas Então nós somos Filhos das estrelas Quando as estrelas Explodem Jogam todo esse material Depois eles coalescem Planetas E estamos aqui Como Esses Descendentes Das estrelas Já coisas Mais pesadas Como urânio Ouro Prata Eles são formados Em fusões Estrelas E nêutrons Fenômenos Ainda muito mais Extremos Do que A explosão Do final De uma estrela Que joga Esses elementos Todos Mas enfim Aqui estamos falando De cosmologia Não de evolução Estrelar Se vocês quiserem Fazer alguma pergunta Sobre evolução Estrelar Apesar de eu não Ser um especialista Nisso Se eu souber Responder Eu respondo Se eu não souber Eu simplesmente Digo não sei Bom Então nós falamos Aqui dos primeiros Minutos Depois de Desses primeiros Minutos Em que você já tem Núcleos Você tem alguns Núcleos Mas ainda você tem Uma sopa Hiper quente Que é formada Por esses núcleos Mais leves Elétrons Pósitrons Fótons Interagindo Mas o universo Continua expandindo À medida que ele vai Expandindo Ele vai esfriando Depois de uns Trezentos e oitenta Mil anos Nesse processo De esfriamento O universo O universo Já é frio O suficiente Ou seja Essas partículas Têm pouca energia Cinética Energia de movimento E quando elas Suficientemente pouca Para quando o elétron Poder ser capturado Por um próton Por exemplo Então ele começa A ser capturado E acaba formando Átomos Átomos neutros Então os elétrons Acabam sendo capturados Por esses núcleos Positivos Dando origem A um universo Neutralizando O universo De um universo Carregado E você tinha Íons Viajando Para lá e para cá Numa sopa Cósmica De partículas Carregadas Ele acaba Ficando neutro Com átomos neutros E nesse momento Os fótons São liberados Porque o fóton Interage muito Com partículas Carregadas Então ele começa A espalhar Ele não consegue Escapar Para vocês terem Uma ideia Um fóton Gerado No centro Do sol Ele leva Quase Da hora De um milhão De anos Para conseguir Escapar Do sol De tanto Que ele Rebate Dentro do sol É claro Que isso é só Uma visão Uma visão Ilustrativa Porque no momento Que ele espalha Já não é mais O mesmo fóton Mas É uma visão Ilustrativa De quanto Que um fóton Ele pode espalhar Na presença De elementos Carregados Então no momento Que o universo Ele fica neutro Depois desses 380 mil anos Os fótons Ficam livres Porque eles não Espalham com mais nada E eles seguem Um caminho livre E esses fótons Eles ficam espalhados Pelo universo Então se você Olha com uma luneta Para uma região Em que você Não vê-las Os fótons Que você vê Nessa região Tem origem no Big Bang Eu sou ainda De uma geração De que Eu sou de uma geração Que Quando eu era pequeno As casas Não tinham televisão Só as casas Digamos De pessoas mais Abastadas Tinham televisão As primeiras televisões Eram de tubo De um tubo De raio católico Não sei se vocês já chegaram A ver Não eram televisões De tela plana Era de tubo De raio Então quando você Fazia a seleção Era analógica Quando você Colocava o seu seletor Num canal Que não era um canal Em que havia Uma transmissão Não era Não tinha Não pegava Uma frequência certa De alguma Dos canais Que havia na época Que eram dois ou três A Tupi A Globo Essas poucas Então dava Uma estática tremenda Uma estática tremenda Porque ele não pegava Não tinha nada emitindo Naquela frequência Ele pegava o ruído Uma percentagem Significativa Desse ruído Uma percentagem Significativa Não me lembro Quantos por cento Mas Era uma Uma percentagem Do tipo Alguns por cento Eram fótons Que viam Dessa radiação cósmica De fundo Que tinha sido gerado No Big Bang Então a gente Acabava na televisão Capturando isso A gente não sabia Mas É o que acontecia Muito bem Então olha aqui Essa é a fotografia Mais antiga Essa aqui À esquerda Que eu estou mostrando Do universo Uma fotografia direta Dos fótons No universo As regiões Mais escuras São regiões Mais frias E fótons Menos energéticos Mais vermelhas Aqui Mais amareladas Alaranjadas São de fotos Um pouco mais energéticos E aí vocês vão falar Não, mas tudo bem Mas então Eu não estou entendendo O universo primordial Não era homogêneo Por que você está Mostrando umas regiões Mais escuras E menos escuras Então não era tão homogêneo Como você está dizendo Era muito homogêneo sim Gente A temperatura realmente É da ordem 3 Kelvin Dos fótons que chegam Essas diferenças aqui São flutuações Em cima desses 3 Kelvin Que são flutuações De uma parte Em 10 a 5 Partes Então são flutuações Minúsculas Em cima De um background Hiper-hiper-homogêneo E de fato São essas pequenas Perturbações Que acabam depois Nas regiões Mais frias Que acabam sendo Menos Justamente por serem Mais frias Acabam se aglomerando Dando origem As primeiras estrelas Depois elas Coalecem galáxias E gerando Essa estrutura Que apesar de homogênea Isotrópica Em larga escala É suficientemente Inhomogêneo Para dar origem A pessoas como nós Certo? Tudo bem? Ok As primeiras estrelas Então Elas acabam O universo Continua expandindo Ele está sempre Em expansão Elas começam Só para vocês terem Uma ideia Elas acabam se formando Antes do primeiro Bilhão de anos Dos primeiros Milhões de anos Dos primeiros Trezentos Milhões de anos Já você tem Algumas estrelas Elas em geral São muito Muito massivas E por isso mesmo Elas consomem Muito rapidamente O seu O seu combustível Nuclear Elas explodem Rapidamente Tudo é muito frenético Nesse início do universo E um outro ponto Importante Que eu tenho que citar É que Em Há quatro bilhões De anos atrás Uma forma de energia Que estava Suprimida Não era suprimida Mas ela era Escondida Ela era Subdominante Só que Dez bilhões De anos Depois do Big Bang Ou seja Há quatro bilhões De anos atrás Ela passa a ser Dominante Porque a medida Que o universo Esfria A densidade De energia Das outras Quantidades Diminui Mas Dessa Chamada Energia escura Se ela for A constante Cosmológica Ela se mantém Constante Então ela Começa a dominar O universo Então desde Há quatro bilhões De anos atrás Que o nosso universo Ele é dominado Por uma forma De energia Completamente Desconhecida Chamada Energia escura Que tem uma Propriedade Impressionante Que é Ela é Uma espécie De antigravidade Então antigravidade Quer dizer Vejam Se você joga Uma pedra Para cima Ela se afasta De você Mas vai perdendo Velocidade Aceleração Com aceleração Negativa Porque a força gravitacional De coisas Que a gente conhece É atrativa Só que essa Energia escura Ela é repulsiva Então Isso faz com que O universo Ele acelere Em vez de desacelerar Todo mundo Esperava Que Acelerasse Porque a gente Está acostumado Com a força A força gravitacional Dessa visão Newtoniana Ser atrativa Mas não O universo É dominado Por uma forma De energia Que é a energia escura Que obriga O universo A se expandir De maneira Acelerada Isso foi descoberto Em 1998 Eu não me lembro Agora se é 98 ou 97 Eu acho que é 1998 Com a certeza Deu o prêmio Nobel Agora há poucos anos Eu me lembro Que eu me recusei A aceitar Eu tinha certeza Na minha cabeça Uma espécie de Preconceito Se vocês quiserem Que o universo Não podia ser Tão estranho Assim E que isso Era um erro Experimental Só que isso Foi confirmado Confirmado Por vários grupos E acabou Dando o prêmio Nobel E eu Hoje em dia Ensino pra vocês Que com certeza O universo Hoje em dia Ele é dominado Com uma forma De energia 75% Da energia Do universo Está numa forma De energia Desconhecida Que é a energia escura Que tem essa propriedade Muito exótica Eu estou me aproximando Aqui do final Desta Aliás Eu acabei A parte de cosmologia Então eu proponho Mais 10 minutinhos De cosmologia Antes da gente avançar Para buracos negros Aí eu acho que talvez A gente pudesse fazer Um intervalo Acho que é uma boa ideia Essa Vamos fazer o seguinte Gente Vamos fazer 10 minutinhos De perguntas Fazemos o intervalo E depois vamos Para o meu tópico Predileto Que é o tópico Que eu mais trabalho Que é buracos negros Então Fico aberto aqui Para perguntas De todos vocês Em cosmologia Vamos dar 10 minutinhos O nosso Mestre de cerimônias Lucas vai Garantir Que esses 10 minutos Sejam preservados Bom, vamos lá Eu estou aqui Procurando as perguntas Uma pergunta que surgiu Por exemplo A Antônia fez Como é que a gente Pode definir melhor O que é o Big Bang Então É assim É uma história interessante Essa Deixa eu voltar aqui Aqui no Big Bang Então é mais ou menos Funciona mais ou menos assim Você pergunta Para a melhor teoria Teoria mais adequada Que nós temos Que é a relatividade geral Como que é o universo Assim que tudo começa A relatividade geral Ela pede Ela diz para você O seguinte Olha Você Para eu poder fazer Alguma predição Você tem que me dar O conteúdo De matéria e energia Do universo Então aí você Relativista Pede para os astrônomos Dizerem mais ou menos Qual é a densidade De energia do universo E coisas desse tipo Aí você usa As equações Você coloca essa informação Nas equações E acaba com a solução Que é aquela solução inicial Que eu mostrei para vocês De Fibro No Robertson Walker Ele é métrica Bom Aí você pergunta Bom Como que era o universo No passado Ah Ele era dessa maneira Aí você começa A olhar Como que ela é hoje Como que era no passado E você chega A conclusão De que no universo Há 14 bilhões De anos As suas equações Elas quebram As equações Da relatividade geral O que quer dizer quebrar Quebrar quer dizer o seguinte Que segundo a relatividade geral Há 14 bilhões De anos atrás Havia um abismo Espaço temporal Não havia nem espaço Nem tempo Então é como se Segundo a relatividade geral O universo começasse 14 bilhões de anos atrás Matéria Energia Tempo Espaço Tudo Não havia nada antes O Big Bang Não é uma explosão Que aconteceu num ponto É o próprio surgimento Do espaço Do tempo Isso que a relatividade geral Nos diz Só que a relatividade geral Ela não tem Ela não é confiável Para fazer predições Em temperaturas Tão altas Então quando a temperatura Ela fica muito Muito alta Você vai muito Muito pro passado E ela passa De um certo limite Você tem que ser humilde O suficiente Para dizer A relatividade geral Que fazia predição De que o Big Bang Era o início Do espaço Do tempo Isso não é confiável Isso não quer dizer Que o Big Bang Não seja o início Do espaço Do tempo Simplesmente Isso só quer dizer Que nós não temos Uma teoria Para fazer uma afirmação Concreta Então a melhor maneira De você pensar Do Big Bang Hoje É que é Uma região Muito singular Do universo Que aconteceu Da hora De 14 bilhões De anos atrás Singular o suficiente Para que nenhuma Das equações Da física Que nós temos Ser adequada Para descrevê-la No extremo Se você quiser Acreditar na relatividade Geral Para descrever Essa região Seria o surgimento Do próprio espaço E tempo Então agora Vem um viés Pessoal meu De como eu vejo Isso Mesmo que não seja O surgimento Do espaço Do espaço Do que nós Nós entendemos Hoje É a minha opinião Baseado na mecânica Quântica Porque a mecânica Quântica deve ter Um papel importante Para dizer algo Sobre essa região E quando a mecânica Nós estamos Estamos há 380 mil anos Quando o universo Ele era Um pouquinho antes Ele era Uma sopa De partículas carregadas Então basicamente O que você tinha Fundamentalmente Eram núcleos leves Tipo hidrogênio Núcleos quer dizer Sem os elétrons Forbitando Só os núcleos Hidrogênio Hélio Deutério Um pouquinho de lítio E você tinha Então esses núcleos Carregados positivamente E você tinha Os elétrons E os fótons E os pósitrons Os pósitrons São os antielétrons Então o que acontecia Era assim Que você Esses elétrons Esses núcleos Tinham tanta energia Que eles batiam O núcleo com o núcleo O núcleo com o elétron O pósitron com o elétron E tal Mas eles tinham Tanta energia Que eles espalhavam Eles não conseguiam grudar É como se você Jogasse uma bolinha Numa outra bolinha De velcro Bom Se as duas bolinhas São de velcro E elas Você não jogá-las Com muita força Então elas vão grudar Mas se elas tem Muita energia Elas vão espalhar É o que acontecia No início do universo Só que à medida Que o universo Vai esfriando Ele vai expandindo Ele vai esfriando também Assim como um êmbolo Se você pegar um êmbolo Na minha época As crianças brincavam de Na minha época As seringas Não eram descartáveis E as seringas Não sendo descartáveis Quando você levava Uma injeção A criança Era premiada Com o êmbolo Da injeção Que ela Era um de plástico Que ela recebia Era um bônus Para você Você tinha que ganhar Alguma coisa Por levar uma injeção Ok Então Uma coisa interessante Que a gente fazia Era de Claro Sem agulha De preferência A gente tampava O êmbolo Empurrava o êmbolo E você notava Claramente Que o êmbolo esquentava Termodinâmica Ou quando você puxava O êmbolo Ele esfriava Então era uma coisa Fantástica essa Para a gente Era uma puxa vida Bom Para mim O que estava acontecendo Lá dentro Então assim O universo É como se fosse Esse êmbolo Se você puxa o êmbolo Ele está expandindo E esfria Termodinâmica Então à medida Que o universo Expande Ele vai esfriando E esfriar Significa Menos energia cinética Então quer dizer Que é como se Aquelas bolinhas De velcro Tivessem menos energia Então uma hora Quando elas tiverem Energia baixa O suficiente E essa interação For alta Elas vão grudar Tá bom Ok E o que significa Grudar Do ponto de vista Cosmológico Quer dizer Que os elétrons Acabam sendo Capturados pelos núcleos Formando átomos neutros Então aquele universo Que antes era formado Por uma sopa De partículas carregadas Que se espalhavam Deixa de ser Uma sopa De partículas carregadas E passa a ser Um universo neutro De átomos Espalhando também Mas neutros Bom Os fótons agora Se vêem numa situação Que não tem mais De átomos neutros E aí quando você Pergunta para a teoria Física de partículas Como que eles reagem A esse ambiente A resposta é simples Eles não reagem Basicamente Eles não espalham Eles vão embora Como se nada existisse Saem livres Então se eles saem livres Bom Alguns Estavam aqui livres Nessa nossa região Na região que estava na Terra Eles aí foram embora Só que alguns Alguns que estavam livres Há 14 bilhões De anos atrás Eles acabaram Se aproximando Livres Próximos 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 De tal maneira Que hoje Quando você coloca Uma antena De micro-ondas Para detectar Essas coisas Você acaba detectando Aqueles fótons Que saíram Há 14 bilhões De anos De algum lugar E chegaram até aqui Que nós tiramos Uma fotografia Como essa bonita Que eu estou mostrando Para vocês Bom Vamos lá Acho que dá mais uma Espera um minuto O Fernando pergunta A respeito do estoque De hidrogênio e hélio Do universo Se é o mesmo Desde o início Do universo Se é o mesmo Eu diria que Grosso modo sim Então Porque eu digo assim Por que eu quero dizer Do grosso modo sim Bom Uma parte do hidrogênio Ele acaba Ele acaba condensando Na forma de galáxias Desculpa Na forma de estrelas E esse hidrogênio Acaba dando Por fissão Desculpa Por fusão Acaba dando origem A toda a energia Que você A toda essa energia Que nós temos Então O hidrogênio Do nosso sol Ele tem uma origem certa Que é o Big Bang Então Uma parte desse hidrogênio É formada Para formar Tudo que existe No universo Mas Basicamente O universo Continua na parte O hidrogênio Que ele é Bom Então é assim Deixa eu tentar responder A seguinte pergunta O universo No início Forma hidrogênio A maior parte Desse hidrogênio Continua espalhado Ou está na forma De estrelas Condensado Na forma de estrelas Eu diria que Com quase certeza Absoluta Ele não está Na forma de estrelas Tá Mas eu posso ter errado Tudo bem Então Eu acho que a resposta A melhor resposta É não sei Não tenho certeza Pelo menos Bom Vamos fazer então A última pergunta Pessoal Tem muitas perguntas Então eu sugiro Que vocês guardem E a gente volta No final Pode Fazer uma sessão Mais longa Mas O João Pedro Salles Ele pergunta Se a energia escura Funciona de forma Parecida com a gravidade Ou seja Sendo uma distorção No espaço e tempo Nós não sabemos Que a energia escura Então A pergunta Hoje em dia Há como modelar A energia escura Então O melhor modelo Que existe O mais conservador Perfeito É Adicionar Única constante Às equações de Einstein Que é uma chamada Constante cosmológica Se essa constante cosmológica Ela tem Uma origem mais profunda Ou é meramente Um parâmetro Nas equações de Einstein Nós não sabemos Então Pode ser só um parâmetro Ou pode Por exemplo O elétron tem um parâmetro Que é a massa dele A gente sabe calcular Não A gente não sabe calcular A massa do elétron A gente simplesmente Pergunta para a natureza Qual é E faz experimentos E acaba inferindo A partir dos experimentos Que é a massa do elétron Nesse momento É o que está acontecendo Com a constante cosmológica A gente infere A constante cosmológica Por experimentos Claro que o físico Gostaria de deduzir O maior número De quantidade De observáveis A partir do menor Do menor número De inputs Então a gente gostaria De um dia De poder calcular Por exemplo A massa do elétron A partir de Quantidades Mais fundamentais A gente gostaria De calcular O número de dimensões Do espaço Porque o espaço Tem quatro dimensões A gente gostaria De calcular tudo Na verdade A gente gostaria De não depender De experimentos A gente gostaria Que o experimento Só confirmasse O nosso modelo teórico E que com esse modelo teórico A gente conseguisse Prever tudo Não é o caso Hoje em dia Para a constante cosmológica Nós não sabemos Como calculá-la O que a gente faz É observá-la E inferi-la E a partir daí Nós a inferimos Colocamos nas equações De Einstein E a partir daí Com isso Tudo segue A gente consegue Fazer predições Do universo E como o universo Evolui Muito bem Muito bem Obrigado Então não sei Se eu respondi Completamente A pergunta Qual era Exatamente a pergunta De novo Lucas É se o comportamento Da energia escura É semelhante Ao comportamento Da gravidade Em sentido De ser uma distorção No espaço-tempo Isso Então ela acaba Exato Então aí Quando você olha Para essa constante cosmológica E pergunta Se você poderia Descrevê-la Como uma quantidade De matéria e energia A resposta É sim É como se fosse Um fluido Que tem Uma pressão negativa Que é igual A densidade Quando eu divido Pela velocidade Da luz ao quadrado Dividida Pela velocidade Da luz ao quadrado Ela equivale A densidade De energia Do universo Então é como se fosse Um fluido Com um pressivo Muito preciso Ela tem que estar Equilibrada Com a densidade Tem que ter valor Negativo E o modo Tem que ser igual A densidade De energia Do universo Desse De energia Média Desse fluido Todo Que está Espalhado Da ordem De 10 Próximo Metro Bom Jorge São 3 32 Eu proponho Que nós façamos Agora Um rápido Intervalo De 15 minutos Perfeito E aí Nós voltamos E você dá o procedimento Beleza Combinado Então A gravação Tá bom Eu vou ver Grava Os buracos negros Então Novamente É uma situação Essa Que não é predita Pela Pela física Newtoniana Então O buraco negro De chamada De Schwarzschuh Que é o que a gente vai tratar aqui É um buraco negro De vácuo Ele é estático Não tem rotação E ele é esfericamente simétrico Tá bom Então Um buraco negro Que só tem energia Não tem rotação E não tem carga Bom Então Aqui eu estou mostrando O espaço-tempo Desse buraco negro E eu gostaria Eu gostaria de mostrar Esse diagrama Para que vocês vejam Como é poderosa Aquela maneira Diagramática Que a gente usou No começo Por exemplo Para o caso Do espaço-tempo De Minkowski Então Vocês estão vendo Esse R aqui E esse T aqui O T que fica aqui Na ordenada E o R que fica aqui Na abscissa Bom Não se preocupem com ele Não interpretem isso Como sendo distância Porque são só coordenadas Então Simplesmente Tentem seguir As minhas palavras Tá bom Primeira coisa Que eu gostaria Que vocês notassem São os cones de luz Notem como Eu estou destacando Cones de luz Né O buraco negro Ele está na região esquerda Eu já vou explicar Né Na região esquerda Os raios de luz Estão ao longo Dos cones de luz Então Existe aqui no Brasil Eu sei que nós temos Alguns estrangeiros Mas existe aqui no Brasil Uma Uma Digamos Um dito Que é o seguinte Se você quiser ir Atrás dos corruptores Você vai atrás Do dinheiro No caso De buracos negros Se você quiser saber O que está acontecendo Vá atrás Dos cones de luz Porque se você tem Por exemplo Aqui Pega esse ponto Aqui Vou destacar Esse aqui Eu sei Qual é a estrutura causal Eu sei onde está O cone de luz Eu sei por exemplo Que um corpo físico Massivo Eles tem que ter Uma linha de mundo Que esteja passando Por dentro Do cone de luz Porque Eu não posso ter Algo assim Porque ele estaria Se deslocando Mais rapidamente Do que a luz Tá Então eu sabia Onde estão os cones de luz Em todo espaço Tempo Ele é De uma enorme Utilidade De uma enorme Utilidade Ele mostra A situação causal Desse espaço-tempo Então notem aqui Por exemplo Se eu estou distante Do buraco negro Que fica nessa região esquerda Eu já vou explicar O que que Eu estou descrevendo Aqui No buraco negro Então se eu estou distante Do buraco negro Vejam como os cones de luz Eles estão Apontando para cima Como é de se esperar Porque eu tinha dito Para vocês Que olha Se eu estou longe A cada ponto Nas mediações De cada ponto O espaço-tempo Mais curvo que seja Ele se parece com Um buraco negro Com a estrutura causal De Minkowski Tá aqui Olha o cone de luz aqui Tá certo O cone de luz aqui Agora notem À medida que eu estou indo Para a esquerda Mais próximo do buraco Como que os cones de luz Eles ficam Distorcidos Digamos assim Eles ficam Continuam tendo Cone de luz Portanto a estrutura causal Continua sendo aproximada Para o Minkowski Mas note como eles estão Tilted Puxa vida Qual a palavra para isso Virados Vai Virados Moral da história Se eu estou nesta região Eu não posso Estar para cá Porque eu estaria indo Para fora do cone de luz Eu tenho que me restringir A linhas que estejam Dentro do cone de luz A luz determina Localmente Qual é A trajetória mais extrema Que um corpo massivo Pode seguir Então o que é O buraco negro aqui Bom O buraco negro É essa linha Que eu estou descrevendo aqui Denotada por R Igual a 2M O que é Na verdade não é bem Esse buraco negro Isso é A fronteira do buraco negro Tá Então se eu estou parado Nesta Se eu estou parado Aqui no Na fronteira do buraco Eu estou seguindo Esta linha aqui Tá parado aqui no No buraco Agora Se eu estou Nesta região Aqui Eu estou dentro do buraco E se eu estou Aqui Eu estou fora do buraco Olha o que acontece Eu estou dentro do buraco Portanto Nesta região Que está entre R igual a 2M E R igual a 0 Bom Olha o seguinte O cone de luz Ele está tão distorcido Que se eu estou aqui E começo a andar Para dentro do buraco Eu vou Chegar em algum Eu vou colocar aqui Por exemplo Aqui por exemplo Eu vou para algum ponto Para cá Muito bem Agora Aqui Que opções eu tenho Eu tenho Eu tenho Sair do buraco E ir para o infinito Não tem O cone de luz Aqui ele está Tão distorcido Tão distorcido Que eu preciso Eu vou ter que Ficar sempre Dentro do cone Dentro do cone Dentro do cone Até que em algum momento Eu vou bater em R igual a 0 Mas acontece que Esse R igual a 0 Ele está Identificado Com a singularidade Do buraco negro O buraco negro tem Segundo a relatividade geral Uma região Que é literalmente Um abismo No espaço E no tempo Não existe espaço Nem tempo Em R igual a 0 Então a consequência De eu entrar no buraco Devido a estrutura Do espaço Do tempo É uma só Eu acabo Indo cada vez Mais para dentro Do buraco Até que eu vou Encontrar a singularidade Nessa singularidade Não existe nem espaço Nem tempo E antes Um pouco antes De eu chegar A singularidade O meu corpo Ele vai sentir Uma espaguetificação Espaguetização Vou virar um espaguete Sentir força de maré Meus ossos Vão ser quebrados E em algum momento Quando eu chegar Na singularidade Eu vou fazer parte Do buraco negro Dentro dessa singularidade Nessa singularidade Então é o que O que acontece Então esse aqui É só para dar um exemplo Da estrutura causal Do buraco negro E como que eu consigo ler Toda a física relevante Só batendo o olho No diagrama Espaço temporal Tudo bem? E é por isso que eu dei Tanta ênfase No caso de Minkowski Na estrutura causal Porque conhecendo A estrutura causal Local Local E conhecendo Como que esses Cones de luz Eles vão se distorcendo Eles vão se curvando À medida que Em diferentes pontos Do espaço-tempo Eu consigo Dado Esse diagrama Que eu acabo extraindo Das equações de Einstein Ter toda a física Relevante Que acontece Nesse espaço-tempo Então isso é o que eu tenho A dizer sobre Esse diagrama Espaço-temporal Agora o que eu vou mostrar Para vocês É bom Um buraco negro Ele curva muito O espaço-tempo Ao seu redor Isso dá distorções Tipo efeito Efeito de lente Lente gravitacional Vocês lembram que eu mostrei Na aula passada De que devido A curvatura do espaço-tempo A luz Ela também curvava Tudo sente a curvatura Do espaço-tempo A luz também Então se eu tenho Um buraco negro Entre a minha linha Divisada E algum fundo Que eu quero observar Essa luz Vai ser distorcida E eu vou acabar Vendo um céu Distorcido Pela presença Da curvatura Pela curvatura Do espaço-tempo Produzida Pela presença Desse objeto No caso Do buraco negro Só que como Buracos negros São muito densos O que nós temos No final É que em geral A curvatura A luz Ela é tremendamente Distorcida Ao seu redor Então o que eu vou mostrar Agora para vocês É um filme De como que Essa distorção Acontece Um objeto Orbitando ao redor Do buraco Seria um buraco Aqui Um objeto Orbitando Um objeto Quer dizer Um satélite Um observador Orbitando o buraco E olhando para o céu Ao fundo Como que Essa A presença Do buraco negro Ele acaba distorcendo O céu Que esse observador Observa Tá bom Então vamos lá Então aqui embaixo Vocês estão vendo É um buraco negro Com um tremendo spin Ele tem muito spin E notem que Aqui ele tem Eu estou rodando Aqui embaixo Eu vou rodar de novo Esse filme Mas a direita Vocês estão vendo Esse fi Que é o ângulo É o ângulo Com que eu estou rodando Ao redor do buraco Essa distorção O buraco Não se parece Como algo esférico Porque esse spin Acaba levando A essa distorção A essa distorção Na imagem Que vocês estão vendo Então Vamos lá de novo Opa Esse aqui é outro Ok Vejam como é distorcido Então Como fica distorcida A imagem do céu Na presença Do buraco negro Claro que Se eu olho para o céu Distante do buraco Eu tenho um buraco Eu fico vendo estrelas Cuja luz Não passa Próximos ao buraco Até chegar Os meus olhos Essa distorção É menor Então se vocês Vou rodar de novo O filme Vejam para cá E comparem Com a imagem Perto do buraco Claro que a imagem Perto do buraco É muito mais distorcida Essa região Pouco distorcida Essa região Mais distorcida Aqui é tremendamente distorcida Muito bem Primeiro Aqui eu tenho Alguns parâmetros Eu tenho um spin Então eu vou fazer com que Esse buraco negro Rode mais rapidamente Aqui tem o raio Que é Eu vou me aproximar Do buraco E tem a órbita Que é o ângulo De órbita Então vocês vão conseguir Olhando para esses parâmetros Verem o que eu estou variando E a mudança da imagem É devido ao que? A mudança do spin? A mudança do raio? A mudança do órbito? A mudança do que? Basta vocês olharem aqui à direita Para vocês verem O que vai variar Por motivos pedagógicos É variado um parâmetro por vez Para vocês poderem identificar O efeito da imagem Se é devido ao spin Ou ao raio Ou à órbita O raio é aproximação Com o próximo Você está do buraco Então primeiro Estamos aumentando o spin Agora vamos Diminuir o raio Quer dizer A gente vai se aproximar Do buraco Estamos olhando E agora estamos orbitando Então vejam Que efeitos Efeitos interessantes Aparecem Devido à Curvatura do espaço-tempo Vou dar mais uma bife Que é tão bonito Que eu acho que vale a pena Que eu acho que vale a pena Bom Os buracos negros Tipicamente Eles se originam Como eu tinha dito anteriormente Na morte de estrelas Muito massivas Então o que acontece Grosso modo É que uma estrela Que tenha mais do que Digamos 20 massas Eu digo digamos Porque ainda não é certo Esses números não estão Não estão ainda Completamente determinados Existem incertezas ainda E portanto Nós só podemos estimar Então estrelas Com massas da ordem De 20 massas solares Ou mais Até 60 massas solares Devem acabar Num momento final Então a estrela Ela vai consumindo Seu combustível nuclear Até o momento Que ela é muito rica em ferro O ferro é o elemento Da tabela periódica Mais estável Se não extrai mais energia Então aí A força gravitacional Começa a ganhar Porque você não tem Mais pressão nuclear Para empurrar para fora Você não tem como Extrair energia do ferro Então você acaba Essa matéria Começa a cair Acaba esquentando O núcleo Então você pode Não extrair energia Do ferro Mas começa a extrair Energia de outros elementos Que existem lá no centro De onde você ainda Pode extrair energia Bom O resumo dessa ópera É que no final Tudo isso acaba Uma grande explosão Essa explosão Acaba ejetando Uma parte Da matéria Para fora O que acaba Sendo vista Em terra Como uma Chamada supernova É um nome histórico Mas o que você vê Realmente é muita radiação Saindo Vindo Sendo expelida Nessa Nessa explosão E uma parte Nessa explosão Ela é Implode Então uma parte explode Outra parte implode Essa parte que implode Da origem Um buraco negro Só que esses buracos negros Eles têm a ordem Nesse tipo de mecanismo Eles têm a ordem De algumas massas solares Ninguém esperava Muitas massas solares Porque esse é o mecanismo Padrão Digamos Para a formação De buracos Existem alguns outros Por exemplo Em fusão De estrelas De nêutrons Você teria também Formação de buracos negros Acontece que No centro das galáxias Lembro Essas galáxias São aglomerados De estrelas Que ficam ligadas Então aqui está Uma ilustração Da Via Láctea Aqui a nuvem De Magalhães Que vai secar É uma galáxia Periférica Aqui a Via Láctea Que vai ser canibalizada Pela nossa galáxia Em algum tempo Eu ia dizer em breve Mas certamente Não é em breve Para o tempo De nossas vidas Então as galáxias Tipicamente Elas têm No centro Desses No seu bojo Aqui no centro Desse bojo Central Buracos negros Com milhões Às vezes bilhões De massas solares E não é muito claro A origem Desses buracos negros Como que eles se formam Aparentemente não dá tempo Para eles se formarem Por acréscimo De matéria Buracos negros Tão massivos Então não é tão claro O que está acontecendo Para você conseguir Que mecanismo Exatamente Você conseguir Dar origem A buracos negros Tão massivos Como esse Mas o fato É que eles estão lá Então existe O centro Da nossa galáxia Sagittário A estrela Bom Funciona mais ou menos assim Eu não sou astrônomo Mas deixa eu dizer O que eu sei de astronomia Se você olha Para aquela faixa No céu Aquela faixa No céu Noite Ela é Basicamente São as estrelas Que pertencem A nossa galáxia E como vocês sabem Os antigos gregos Que tinham muita imaginação Eles viam lá Todo tipo de coisa Caranguejos Viam touros Viam sagittários Enfim Todo tipo de coisa Então você tem As constelações Que são formadas Por essas estrelas Se você agora Olhar A terra está em algum lugar Eu não sei agora Em qual dos braços está Mas digamos Se estivesse aqui Então se você olha Na direção Dessa direção É que você Que corresponde Aquela faixa No céu Ok Se você olha Na direção Na constelação De Sagittário Você vai estar Olhando bem Na direção Do centro Da galáxia E bem então Na direção De Sagittário Existe uma região Chamada Sagittário A Estrela Que está Ao centro Da galáxia É onde está O buraco negro Da nossa galáxia E o buraco negro Da nossa galáxia Tem algo Como 4 milhões De sóis Vocês imaginem 4 milhões De sóis Concentrados Num buraco negro Então o que eu vou mostrar Agora aqui para vocês É como a gente sabe disso Porque vocês podem falar Não, mas espera um pouquinho Como que você sabe Que existe um buraco negro lá E a resposta é assim Você não consegue ver Um buraco negro diretamente Porque ele é negro Certo? Havia uma brincadeira Na década de 60 Que a melhor prova Que havia na época De que buracos negros existiam É justamente o fato De eles nunca terem sido observados Porque eles eram negros Mas você consegue observar Um buraco negro Da mesma maneira Que você vê Um furacão Você vê pelos efeitos colaterais Você não vê diretamente O vento Porque ele é incolor Mas você vê Os efeitos colaterais Do furacão Um buraco negro parecido Então você vê O buraco negro Pelo efeito Que ele tem Na matéria Vizinha No caso da Via Láctea Você consegue observar Estrelas orbitando Porque está relativamente Próximo de nós O suficiente Para os nossos telescópios Conseguirem observar As estrelas Que orbitam Um buraco negro No centro da galáxia E o que eu vou mostrar Aqui agora para vocês É justamente Essas estrelas orbitando E como que a partir Da órbita das estrelas Vocês vão poder imaginar Que a partir da órbita Das estrelas Você consegue inferir A massa do buraco Que está no centro Da Via Láctea Tá bom? Então Vamos lá Então Isso aqui é um zoom Eu vou fazer um zoom Na direção do centro Da galáxia Esse aqui é um zoom Esse aqui é o centro Da galáxia Aqui é um zoom Com um ano-luz E eu vou fazer Um zoom ainda maior Que é esse aqui Onde você consegue Ver as estrelas Orbitando O centro E agora eu vou mostrar Um filme Disso Porque você realmente Consegue observar E aqui estão as estrelas Já Todo o ruído Já está limpo Então aqui só tem A parte limpa Do resultado E essa estrela E essa estrela aqui É Esta aqui É a que teve a maior aproximação Ela chegou a 17 horas-luz Essa aqui Desculpa Eu não tenho certeza absoluta Que seja aquela Mas o fato é o seguinte Uma delas Chegou a 17 horas-luz Do buraco negro Eu não sei se foi aquela Ou alguma outra Desculpa Deixa eu só dar mais uma olhadinha Nessa figura Eu não tenho absoluta certeza De qual das estrelas Foi a que passou mais próximo Mas a que passou mais próximo Passou 17 horas-luz Elas orbitam com velocidades Da ordem de 1.500 km por segundo E uma outra informação É que o centro da galáxia Ela dista da Terra De 26 mil anos-luz Da Terra Então está aqui O buraco negro No centro da nossa galáxia Ele é o mais espetacular? Não Ele só tem algo Com 4 bilhões de sóis Existem algumas Com Bilhões de sóis E é justamente isso Que eu vou mostrar agora Aqui para vocês Uma fotografia A fotografia do centro A fotografia do buraco negro Que está no centro De uma outra galáxia Que é a M87 Bom Aqui vocês vão falar Não, espera um pouquinho Eu não estou entendendo Por que não tiraram A fotografia Do buraco negro No centro da nossa galáxia Que está muito mais próximo Tem alguns problemas técnicos Mas o mais importante É o seguinte Apesar de ele estar mais próximo O buraco negro O buraco negro Que está na M87 Ele é mil vezes maior Mil vezes Tem um raio Tem uma massa Mil vezes maior Da hora De mil vezes maior E portanto Um raio Da hora De mil vezes maior Então isso compensa A distância maior De 26 Opa De 26 mil anos-luz Para 53 milhões De anos-luz Acaba compensando Então essa É a galáxia Notem como ela Parece distante Imaginem a precisão Que você tem que olhar Para você conseguir ver O centro dessa galáxia Com uma resolução suficiente Para poder tirar Uma fotografia De algo que seja O buraco negro E essa é a fotografia Que nós temos Do buraco negro Então notem O que você está observando Aqui, claro Você vai dizer Não, espera um pouquinho Como que isso aqui Pode estar acontecendo Que luz é essa? Nenhuma luz sai do buraco negro De fato Nenhuma luz sai do buraco negro O buraco negro está aqui No centro disso Mas essa é a matéria Que fica orbitando O buraco negro Então a situação O que acontece É o seguinte Você tem material Orbitando o buraco negro Esse material acaba Se aproximando Do buraco negro Se aproxima Do buraco negro Toda energia potencial Gravitacional Acaba se convertendo Em velocidade Essa velocidade Por choques Acaba fazendo Com que o gás Se torne cada vez Mais quente E gás quente Significa emissão De radiação E é justamente Essa emissão De radiação Que vocês estão vendo Na fotografia Nessa forma luminosa A fotografia Ela não é tão simétrica Assim Uma coisa interessante Que por sorte O buraco negro Está praticamente Ortogonal A nossa linha divisada Por isso que dá Esse disco Tão bonito Mas também Não é totalmente simétrico Porque como ele tem Spin Ele tem rotação Então uma parte Não é só isso Perdão Não é por causa Da rotação Desculpa Isso aqui é porque Apesar dele estar quase Na linha divisada Da gente Esse material Ele não está exatamente Na linha divisada Então aquela parte Que está se aproximando De nós Que é isso aqui Então ele fica fazendo isso Quando ele se aproxima De nós Esse disco De acreção Ele acaba Ele acaba aparecendo Os fótons Que são emitidos Acabam Aos nossos olhos Parecendo mais luminosos E quando ele se afasta O material Menos luminosos Então a gente acaba Observando o buraco negro Pela subtração De luz Que chega a gente Porque claro Nem toda luz Consegue chegar até nós Então uma parte Não chega a nós Que é o que caracteriza O buraco negro Então essa é Digamos O esquema geral O que a gente espera Para vocês terem uma ideia Para a gente tirar Uma fotografia como essa Você precisa ter um telescópio Com um prato enorme Não existe um telescópio Com um prato tão enorme Assim que a gente for fazer isso Então o que a gente fizeram Os físicos Os astrônomos Foi concatenar Vários telescópios Ao redor do mundo Fazendo Simulando Como pequenos pedaços De um prato enorme Que teriam A área da Terra Então é assim É como se você tivesse Um telescópio Imperfeito Em que você tem Um prato da área Da Terra Mas somente Alguns pedaços Dele que funcionam Que são os pedaços Associados Aonde existem Os telescópios Que estão concatenados Quanto mais telescópios Se integrarem A essa rede De interferometria Então você vai conseguir Uma resolução Cada vez melhor Até quem sabe Um dia a gente consiga Uma resolução como essa Que não é uma fotografia Só um desenho Do que nós gostaríamos De obter Quando a resolução Da fotografia Realmente For boa O suficiente Tá bom? Então Como eu tinha dito Na verdade Esse buraco negro Aqui tem mais Do que mil vezes Tem Vinte Tem Algo como duas Perdão Um ponto cinco Vezes A massa Do buraco negro Um ponto cinco Mil vezes A massa Do buraco negro No centro da galáxia Tá bom? Então basicamente Aí Para vocês Agora eu estou À disposição Para Perguntas Ok? Vou ter muito prazer Aqui de responder As perguntas Que eu souber responder Bom pessoal Então nesse momento Eu proponho Que as perguntas Sejam feitas Por vós Claro Para aquelas pessoas Que se sentirem à vontade E tiverem Essa possibilidade Então quem quiser Fazer a pergunta Por vós Já pode levantar a mão Que aí eu vou Liberando O áudio Nessa altura Do campeonato Já nos conhecemos Há bastante tempo Eu tenho certeza Que todos Se sentem Confortáveis Para fazer As suas perguntas Por vós Não sejam tímidos Porque se eu posso Simplesmente dizer Para vocês Que olha Não sei a resposta Então Certamente Vocês não terão Timidez Para fazer A pergunta Por vós Vamos lá Então Vitória Vou abrir Esse microfone Por favor Oi professor Boa tarde Olá Tipo assim Eu não entendo A diferença Entre o Accretion Disc E o E o Fulton Bring Porque um Está dentro Do outro Mas qual seria O fator Que diferenciasse Os dois Desculpa Você está falando Desse Foton Ring E do que mais? Do Accretion Disc Então É assim O que acontece É que O buraco negro Deixa eu tentar Explicar Da seguinte maneira O buraco negro Ele tem Ele é caracterizado Por um horizonte De eventos O que é Esse horizonte De eventos? Esse horizonte De eventos É a região De não retorno Perfeito Região de não retorno Então se você Entra no buraco Nessa região De não retorno É impossível Você sair dele Não importa Quão potente Sejam Os foguetes Os motores Do seu foguete Acontece Que a matéria Que está orbitando Um buraco Não tem foguetes Então Ele não pode Se aproximar Tanto Do buraco negro Se ele se aproximar Demais Ele vai Cair no buraco A matéria Quanto que ele pode Se aproximar Antes E ainda Não cair no buraco Então É basicamente Assim Entre O horizonte De eventos E 1.5 Vezes O horizonte De eventos E não existe Nenhuma órbita Circular Possível Entre 1.5 Vezes O horizonte De eventos Horizonte De eventos Que está aqui Muito bem E 6 vezes O horizonte De eventos E 3 vezes O horizonte De eventos Você tem Certas órbitas Que são Circulares Mas são instáveis Então O ponto é que O disco De acreção Ele fica Orbitando O buraco Além de 3 vezes O raio O raio Do horizonte De eventos Porque depois Quando ele Entra nessa Região Ele Rapidamente Espirala E entra No buraco Por outro lado Aquilo que você Consegue ver É aquilo que se chama Sessão de choque Efetiva do buraco Porque esses fotos Porque esses fotos Que são emitidos Para você Eles são distorcidos Pela curvatura Do espaço Tempo Então a gente tem Que levar isso Em conta Também Então Isso faz com que Efetivamente Esse Esse anel De fótons Tenha um valor Que seja Bem maior Que o horizonte De eventos Olha aqui O horizonte De eventos Está aqui E esse Fóton ring Esse anel De fótons Anel de luz Se vocês quiserem É A parte Basicamente Esta parte Aqui mais interna Da fotografia Para dentro disso Você não consegue Observar mais nada Do que ele vai entrar Então O disco de acressão É grande Ele é grande Tanto é que você Vê que você Está vendo Matéria Numa faixa Bastante grande Mas esse Anel Esse anel De fótons Ring Ele vai caracterizar A região Digamos Da mancha escura Que você consegue Observar No buraco negro Que vai ser maior Do que esse Horizonte de eventos Você vê que o horizonte de eventos Que é efetivamente A borda do buraco É interna A esse Fóton ring Aqui Não sei se eu respondi A sua pergunta Entendi Professor Muito obrigada E outra coisinha Tipo assim Ele é vermelho A foto é vermelha Por causa do redshift O redshift Ele está dando Um efeito Ele está dando Um efeito O redshift Está fazendo Com que a parte Que esteja Indo para trás Ela seja Faz com que Os fotos Que chegam Até você Sejam menos energéticos Mas A cor O colorido Que você está vendo Aqui É um colorido Construído Porque é assim Veja o que acontece Você coleta Não é uma fotografia Que você tira Uma chave fotográfica Então você coleta Esses dados E para vocês terem Uma ideia Esses dados Eram tantos dados Que tiveram que ser Levados De maneira física Para serem processados Porque De maneira Por internet Iria levar tanto tempo Para mandar esses dados Que era infactivo Pelo menos Essa é a história Que eu conheço Então você Leva esses dados Você processa Esses dados Limpa Ruído E tudo mais Aí você colora De uma maneira Que seja compreensível Digamos Para que eu possa Explicar para vocês Então a cor Vermelho Amarelo Não 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 está valendo Muito obrigado Professor E obrigado Pelas aulas também Eu que agradeço A presença de vocês E a participação Ótimo Então Eu vou abrir agora O microfone Da Antônia Antônia Então Então Pode fazer a pergunta Vai lá Olá Estão me ouvindo? Oi Antônia Boa tarde A todos A minha pergunta Profissão Na realidade É duas Uma é Do tópico anterior Que o senhor explicou A pergunta é o seguinte A expansão do universo Gerou resfriamento? Exato Certo Sim, gerou Teve outros Só foi isso A única coisa Que causou o resfriamento Foi a expansão Ou teve alguns fatores Que de certa forma Ajudaram? Não O resfriamento do universo Ele é função Da expansão do universo Certo Então o universo Continua se expandindo Então ele vai continuar Se resfriando cada vez mais? Exatamente Então hoje Nós estamos banhados De fótons A 3 Kelvin Daqui a uns bilhões de anos Bom Quer dizer Isso é contínuo Mas a gente vai Esses fótons Se nós tirássemos Essa fotografia Daqui a um bilhão de anos Nós diríamos Que o universo É uma temperatura diferente Ele está se resfriando Cada vez mais Tá certo Entendi Obrigada A outra pergunta Agora é do De Bracos Negros Toda essa região vermelha Perdemos o contato? Isso Vamos esperar Mais um pouquinho Antônia Agora há pouco Ela estava com alguns problemas Vamos ver Tá Eu acho que eu vou fazer o seguinte Eu vou Passar a palavra Ao Rafael Augusto Que está com a mão levantada E ali Quando a Antônia retornar Eu não estou conseguindo nem Tornar o microfone dela Mudo Acho que ela Deve ter caído mesmo Então O Rafael Vai lá Faz as perguntas Rafael Augusto Por favor Boa tarde a todos Boa tarde Antônio Está Dá para ouvir Rafael Rafael Então Professor A minha primeira pergunta É sobre ondas gravitacionais A detecção de ondas gravitacionais Poderia de alguma forma Provar a existência dos gravitons? Ou ela Poderia de alguma forma Provar a existência dos gravitons? Perfeito Entendi A resposta é Você não pode cravar a existência de gravitons A detecção de ondas gravitacionais Você não poderia com ondas gravitacionais Testar a hipótese do graviton E por quê? Para você O graviton é uma É uma entidade quântica Então para você poder testar Essa entidade quântica Você teria que diminuir Essa amplitude A amplitude Dessas ondas O suficiente Para que elas contenham Poucos gravitons Digamos assim E aí sim Assumindo que ela tenha Poucos gravitons Você poderia fazer Experimentos Em princípio Você poderia fazer Experimentos Que testassem Se esses gravos Se comportam Quanticamente Como nós esperamos Que se comportem O problema É que Se você tem poucos Gravos Você não consegue Detectá-los A detecção é impossível Do ponto de vista prático Então Do ponto de vista Prático Porque eu acho que você deve Estar preocupado com o seguinte Podemos usar isso Como teste Para a gravitação quântica Resposta é Não Não podemos usar A detecção De ondas gravitacionais Diretamente Para testar A gravitação quântica O que poderia Num cenário Muito positivo Acontecer É se Se nós pudéssemos Detetar Ondas gravitacionais Primordiais Assim como A gente detecta Ondas Ondas eletromagnéticas Da radiação cósmica De fundo Que testam O universo De lá Seus 380 mil anos Depois do Big Bang Se nós pudéssemos Ver ondas gravitacionais Que fossem geradas Pouquinho Pouquinho Depois do Big Bang Então A gente poderia Ter uma fotografia Do Big Bang Que a gente acha Que é regido Pela gravitação quântica Mas isso é só um Como dizem os americanos Wishful thinking É um desejo Um desejo Não há nada de concreto Nesse sentido Não sei se respondeu Sua pergunta Respondeu E eu tenho Eu tenho mais Outras perguntas Uma segunda Pergunta Seria Sobre a constante Cosmológica Primeiramente Ela foi proposta Pelo Einstein Para justificar Um universo Estático Certo E aí Posteriormente Ela é usada Então É assim Então A história Mais ou menos É a seguinte Quando Einstein Ele vê Que o universo Não havia solução Nas equações dele Que pudessem Que pudessem Acomodar O universo Estático Ele decide Mudar as equações E ele muda As equações Introduzindo um termo Que hoje Nós chamamos De constante Cosmológica Mas esse termo Tinha um valor Tinha dois defeitos Bom Tinha um defeito Fundamental Mas a primeira coisa Que eu tenho que chamar É que tinha um valor Grande Para você conseguir Conter a contração E conseguir equilibrar O universo Esse valor Da constante Cosmológica Tinha que ter um valor Abre aspas Grande Eu já vou explicar O que eu quero dizer Por grande Agora O defeito Dessa mudança Que ele fez É o seguinte Isso fazia com que Sim Havia uma solução Estática Para o universo Mas ela era instável Bom Se é instável Não é uma boa solução Porque como você fala O seguinte Eu consigo equilibrar Uma bolinha No topo de um globo Tudo bem Você pode conseguir Mas ele é Uma solução Instável De maneira que Qualquer pequena Perturbação Faz com que isso Role para baixo Então não era uma solução Não era uma maneira De fazer De encontrar Um universo Robusto Estático Robusto Qualquer Perturbação Fazia com que ele Ou contraísse Ou expandisse Ok Então Einstein Todo mundo sabia Na época Que não era uma solução Não era uma solução Convincente Para o universo Estático E tudo se resolve Quando o Hubble Veio que o universo Não é estático O universo Está em expansão Beleza Então você joga Fora aquela constante Esquece a constante E continua Sua vida Entendendo Que o universo Está em expansão Agora Agora Depois de 98 Se encontra Que o universo Está em expansão Acelerada E você tem que dar Um jeito nisso Você tem que acomodar Isso nas equações A maneira mais simples É recuperar Aquela constante Cosmológica De Einstein Só que com um valor Pequeniníssimo Pequeninérrimo E esse é o grande Um dos problemas De cosmologia Hoje É porque Já que ele é tão pequeno Ele não é zero É o problema De hierarquia Ele chama O problema de hierarquia Uma coisa tão pequena Não seria melhor Se fosse zero Sim Mas não é Então de fato Como se disse É a constante cosmológica Que foi introduzida Pela primeira vez Por Einstein Não mais Para fazer Com que o universo Seja estático Mas sim agora Para dar conta Dessa expansão Acelerada Mas o mais importante De tudo É que tem um valor Completamente diferente Do que o Einstein Tinha imaginado Que ele deveria ter Para que o universo Fosse estático Ficou claro Para vocês? Sim Sim E outra pergunta O universo Ele está em expansão Mas ele está em expansão De certa forma Que É que As previsões De Que você citou Do universo isotrópico E homogêneo De Friedman Havia algumas soluções Para Para essa teoria dele Que o universo Ou ele acabaria Se contorcendo E ele teria um fim Ou ele se expandiria Infinitamente Certo? Certo Certo Qual dessas duas opções Aconteceria? Ele se expandiria Infinitamente Ou ele se contorceria E teria um fim? Perfeito Então assim Na ausência Da constante cosmológica Que é o que Nós acreditávamos Até 98 Havia uma ligação Entre A evolução futura Do universo E a densidade do universo E a densidade A densidade da matéria Então se a densidade Estivesse Acima de um certo Valor crítico O universo Iria expandir E contrair Até encontrar Um Big Bang Ao contrário Um Big Bang Com uma inversão temporal Chamado Big Crunch Com a constante cosmológica Com esse conhecimento Que nós temos E que o universo Ele é dominado Por uma energia escura E se nenhuma Surpresa aparecer Nos próximos bilhões De anos A evolução Futura Do universo É sempre Uma expansão Não há mais Esse Big Crunch Ele só expande De maneira acelerada Por outro lado Ainda fica Uma questão A questão É a seguinte O universo Que vai Expandir para sempre Ele tem Uma densidade Acima da densidade Crítica Ou abaixo Da densidade Crítica E por que Que isso é importante Porque se a densidade Do universo Estiver Acima dessa densidade Crítica O volume Dele é finito Então O número De galáxias O número De O número De galáxias O número De pessoas O número De planetas É finito Ele é muito grande Assim Ele é tão grande Que nós ainda Não conseguimos Ver Todas as estrelas Desse universo Se o universo Tiver volume Infinito Por que? Porque a luz Lava um tempo Para chegar aqui Quanto tempo Elas tiveram Para chegar até aqui? 14 bilhões De anos Se o universo Ele tem um volume Infinito Mas ele tem Ele é muito grande Uma parte Daquelas estrelas Muito distantes De nós Não teve tempo A luz Que elas emitiram Tiveram tempo Para chegar até nós Agora Se a densidade For Igual Ou abaixo Dessa densidade Crítica O universo Ele já surge Do Big Bang Com um volume Infinito Então aí você tem Um número infinito De galáxias Você deveria ter Um número infinito De galáxias De estrelas De planetas E tudo mais Então do ponto De vista Filosófico É importante A gente saber Se a densidade Do universo Ele é Da matéria Energia Do universo Ele está Abaixo Você quer Fazer É Afinal de contas Quando a gente Mede Os dados Astronômicos A densidade Do universo Está baixo Está acima Ou é igual A densidade Crítica Resposta Não temos Precisão Para responder A densidade É muito próxima Da densidade Crítica De tal maneira Que a barra De erro Ela engloba Tanto o valor Igual A densidade Crítica Como acima Da densidade Crítica Ou abaixo Da densidade Crítica Então nós Não sabemos Sabemos sim Que se nenhuma Surpresa aparecer O universo expande Eternamente De maneira acelerada Mas não sabemos Se o volume Do universo Ele é Finito Ou infinito E aí vem Uma observação Aqui que eu gostaria De fazer Para todos vocês Que é Todas as previsões Que a gente faz São baseadas No conhecimento Que nós temos hoje O conhecimento Que nós temos Hoje Por exemplo Dizem que as equações De Maxwell Têm uma certa Forma Que as equações De A Têm uma certa Forma Etc Ninguém garante Que essas equações Não vão mudar Amanhã Não vão mudar Depois da manhã Certo A gente só tem Um conhecimento Científico De 100 anos Talvez As equações Se olhassem Para o comportamento Dessas equações Nada indica isso Mas talvez Se olhassem Para o comportamento Dessas equações Ao longo de um bilhão De anos Eu chegasse à conclusão Que Ah, olha Essas equações Mudaram um pouco Ao longo desse tempo Todo E isso é Para vocês entenderem O seguinte Que A gente pode fazer Previsões sobre o futuro Mas a gente tem que Ser humilde o suficiente Para saber Quão confiáveis Ou não confiáveis Elas serão Prever como o universo Será Ad infinitum Nós podemos fazer Mas temos que ter em mente Que é um salto Grande Entre aspas Demais Claro que Se você tem as equações Na mão É Inevitável Você não consegue Conter a sua curiosidade E se perguntar Como que o universo Será Daqui a um trilhão de anos Mas Tudo bem Você faz a pergunta Dá a resposta E depois você para E fala Bom É o que eu posso dizer hoje Mas isso pode mudar Obrigado E uma última pergunta Professor Os buracos negros Eles só conservam Massa Estado de rotação E carga elétrica Daquilo que cai neles Ou Se sim Por que apenas isso? São chamados Tremas São as informações São as informações Que você consegue obter Porque assim Para você ter a informação Do buraco Você tem que se perguntar Primeiro Que tipo de informação Consegue escapar do buraco Porque nada escapa Do buraco Então Que tipo de informação Fica codificada Fora do buraco Melhor dizendo Não escapa do buraco Mas fica codificada Fora do buraco Então as informações Que conseguem ficar Codificadas Fora do buraco São essas três Então por exemplo Deixa eu te dar Um exemplo diferente Só para você ver A diferença De uma estrela Você pode perguntar Para quem assistiu O curso Do Ricardo e Matheus Você pode perguntar Por exemplo Qual é Quantos você tem Dentro de uma estrela De matéria bariônica E aí você vai Atribuir um número Bariônico à estrela Se você quiser Perfeito Acontece que se você Começar a jogar Barions dentro Do buraco negro Você pode até Achar que está Aumentando esse número Bariônico Mas essa informação Não está chegando Fora do buraco Não fica codificada Fora do buraco Então você perde Essa informação Então As informações Que o buraco negro Ele consegue Liberar Que consegue codificar Ficam codificadas Fora do buraco São carga Spin Ou momento angular Se você quiser chamar E energia Que é a massa Certo Obrigada professor Pelas respostas Eu que agradeço Bom Se alguém quiser Ainda fazer Alguma pergunta Por voz Pode ir levantando A mão Enquanto isso Chegou aqui Uma pergunta Feita pelo Fernando A respeito Jorge Da composição Dos jatos De gases Emitidos Pelos buracos negros Esse é um ponto Interessante Assim Os buracos negros Ele tem Spin E esses discos De acreção Eles tem Campos magnéticos E essa ligação Entre os campos magnéticos Que acabam Ancorando Magnéticos No buraco negro Eu não estou Entrando em detalhes Porque a física É realmente complexa E até Por um outro motivo Porque a física Não é completamente Entendida Se é Um certo Mecanismo De Blanc Force Na JEC Que é o Digamos Talvez o mais popular Para explicar o que Explicar que Buracos negros Eles têm rotação E eles emitem Jatos De radiação Na direção Desses eixos Desse eixo De rotação Esses jatos Para vocês terem uma ideia Eles podem ser maiores Que o tamanho da galáxia Então você tem Um buraco negro Lá de bilhões De massas solares Lá no centro Da galáxia Que acabam emitindo Jatos Que tem um tamanho Maior que a galáxia Então é uma coisa Hiper poderosa Então como que isso Deve estar acontecendo Deve estar Bom Com certeza Tem a ver com A rotação do buraco E muito Muito provavelmente Tem a ver com Os campos magnéticos Ligados aos discos De acreção Então Tudo indica Que o que Está acontecendo É que Esses campos magnéticos Conseguem extrair Energia de rotação Rotação do buraco Transferindo para As partículas Que são aceleradas Na direção Do eixo De Do eixo De rotação E acaba gerando Essa radiação Que é observada Na direção Do eixo De rotação Vale a pena Vocês verem Eu não entrei em detalhes Porque acho que Isso é um mecanismo Mais específico Eu não gostaria Até porque Eu não sou um astrofísico Eu sou um relativista Mas vale a pena Vocês procurarem Depois na internet Jatos Buracos negros E verem fotos Que os astrônomos Tiram Desses jatos De radiação Emitidos Na direção Do eixo De rotação Tem uma outra Pergunta Do Cláudio Que é Como estão formados Os raios cósmicos Nos buracos negros É Os mecanismos Bom, por exemplo Essa radiação Que é emitida Na direção Na direção Dos eixos De rotação Eles emitem partículas Radiação Partículas Muito energéticas Talvez você tenha Se Então existem Vários mecanismos Existem mecanismos De Fermi Por exemplo Em que As partículas Elas ficam Rebatendo Entre Acabam sendo Rebatendo Em Ondas De choque Ondas De choque De gás Que existem No universo E Nesse Vai e vem Vai e vem Algumas partículas Acabam podendo ganhar Muita energia É um fenômeno Muito Caótico Esse Porque depende Da partícula Pegar Essas Ondas De choque Bem No movimento Correto Bom Então por que Que eu estou Dizendo isso Estou dizendo Que há muitos Mecanismos Os mecanismos De formação De ondas De choque Desculpa Os mecanismos De formação De raios Cósmicos Mais energéticos Aqueles que tem 10 a 20 Eletrompultos Ou mais Ainda não é bem Estabelecido Mas se você quiser Um palpite meu É um fenômeno Aleatório É um fenômeno Aleatório Que deve Assim É como Excelência em física Sabe Você não Extrai excelência Em física De quantidade Como algumas pessoas Dizem Ah Né É Faz uma universidade Em cada esquina Né Então De tal maneira Que Excelência vai surgir Faz Coloca universidade Em quantidade Que a excelência Vai aparecer Não Assim Não acontece Isso assim O que acontece Assim Se você Tiver uma mina De carvão E só aumentar A produção De mina De carvão Você não vai ter Um diamante Mesmo que o diamante Seja carbono Você vai ter Um monte de carvão Excelência sai De qualidade Em quantidade Muito bem Então Se você tiver Ambientes Claro Então se você Faz um monte De universidades De excelente nível Aí sim Quando você tiver Qualidade Em quantidade Você vai ter Excelência Algumas pessoas Vão pipocar Sendo Novos líderes Científicos Ok Então Raios cosmos De altíssimas energias Devem acontecer Algo parecido Aqueles ambientes Que são favoráveis Para você Criar Partículas Muito energéticas Bom Ele tipicamente Vai gerar Partículas Muito energéticas Mas algumas Serão Hiper energéticas E essas Devem estar Naquele limite De 10 a 20 Eletronvolts 10 a 21 Eletronvolts Que são Observados Em terra Que ainda Não são tão Bem entendidos Ok Então Eu vou abrir O microfone Do Matheus Henrique Agora Matheus Por favor Boa tarde Professor Oi Matheus Primeiramente Eu gostaria De agradecer O senhor Por esse Minicurso Foi muito Interessante Eu gostei Muito Agradeço A experiência Se é possível Mensurar O tamanho De uma Onda Gravitacional Então No fundo Quando você Pergunta A onda O tamanho Da onda Gravitacional Provavelmente Você quer se Referir Ao comprimento De onda Dela Como se Fosse Por exemplo Uma onda De mar Você não vai Perguntar Qual é Realmente O tamanho Da onda Porque Depende Da praia Ela pode Vir Como 10 km 20 km Talvez Você queira Saber Qual é O comprimento De onda Ou seja A distância Entre uma Frente de onda E a próxima Frente de onda Isso vai Depender do processo Então Tipicamente Se você Quiser Uma ordem Típica É do tamanho Do buraco Negro Que forma Essa onda Então Eu vou dizer Assim Que Para um buraco Negro Convertido Em tempo Convertido Em tempo Então Você pega Velocidades Deixa eu fazer Uma continha Rápida Aqui Você pega A velocidade Da luz E multiplica Por 100 Não Desculpa Você pega A velocidade Da luz E divide Por 100 Então Você tem 300 mil Km Por segundo Aí Você divide Por Por 100 Porque É 100 Hz A sensibilidade Máxima Do Ligo Então Eu diria Que é Da ordem De Comprimento De onda Da ordem Talvez De 3 mil 3 mil Km Espero Não estar Errando Tá Tudo Tudo bem Professor Mas É Pode falar Eu gostaria De saber Se a variação De entropia No universo Tá ligada Com o desenvolvimento Dele Então Descubri Que eu ainda Tava pensando 3 mil Km Então Olha Deixa eu colocar O seguinte Deixa Fazer Ah sim 3 mil Km Só um segundinho 68 Massas Solares 3 3 É Eu acho Que tá Tá bom Tá boa A minha estimativa 3 km 68 Desses 3 24 2 24 26 260 Coloca aí Vamos colocar Assim da hora De mil Km Tá Entre Uma frente E a outra Frente Digamos Comprimento De onda Entre Uma frente De onda E a outra Frente De onda O que é Compatível Com Duas estimativas Diferentes Que eu tô Fazendo Que é Grosso modo Grosso modo O tamanho Dos buracos Negros E a sensibilidade Do detector Então Vai Mil Km É como se A frente De onda Do mar A frente O topo De uma onda Do mar E a próxima Estivesse distante Mil km Só que Note Que elas A velocidade Da onda Do mar É baixa A velocidade Da luz É muito mais alta Que essa velocidade De propagação Certo Por isso Que essas Frentes De onda Chegam Aqui em terra Dentro de uma fração De segundos Porque elas estão Deslocadas Em mil km Mas Elas Chegam muito rápido Uma atrás da outra Tá E outra coisa Eu queria saber Se a variação De entropia Do universo Tá relacionada Com o desenvolvimento Dele Desculpa Eu posso voltar Aqui um pouquinho Só pra eu Tentar ver Se essa minha estimativa Tá ainda compatível Com outra Pergunta Com outra Desculpa Só pra eu Aqui Então aqui Eu acho que a gente Pode ver bem Aqui tá Muito claro Aqui eu acho Que a gente pode Fazer essa estimativa Bem Vejam o tamanho Disso aqui Quanto que dá Em segundos Dá 0,05 Segundos Esse tamanhozinho Aqui Vejam Aqui a frente Da onda Aqui tá Outra frente A distância Daqui pra cá Menos que 0,05 Da ordem De 0,01 Segundo Só pra dar um chute Só pra eu poder Fazer a conta fácil Então Multiplique 10 a menos 1 10 a menos 2 Multiplicado por 300 mil km Tá dando isso mesmo Então tá dando 3 mil km Tá então Tudo bem Então da ordem De poucos milhares De quilômetros Pronto Agora tô tranquilo Dê a resposta certa Pode fazer a próxima pergunta Tudo bem Eu queria saber Se a variação De entropia Do universo Tá relacionada Com o desenvolvimento Dele Tá relacionado Olha Os cosmólogos Eles gostam De falar De entropia Do universo Eles têm Razão Mas aí tem Que tomar Algum cuidado Qual é o cuidado O cuidado É que Eu já vou falar Por que eles estão Tomando esse cuidado Não é que eles Não estejam tomando O cuidado Que eu vou me referir Agora Mas eu quero Que você tome Esse cuidado Então é assim Entropia É um conceito Termodinâmica E o conceito Termodinâmica Tá ligado Com Estados Quase Com Com o que Com estados Quase de equilíbrio Estados De quase equilíbrio Entre mudanças Estados De quase equilíbrio E o universo Tá em expansão Então ele não tá Em equilíbrio Então Tem que ser tomado Cuidado Tem que ser feita Essa aproximação Que é estado De quase equilíbrio Mas ele não está Em equilíbrio Mas ele não está Em equilíbrio Justamente porque o universo Tá em expansão Então o universo, ele muda a entropia do universo, porque como ele não está em expansão, como ele não está em equilíbrio exato, ele está em expansão, ele está mudando de um estado de quase equilíbrio para outro estado de quase equilíbrio, para outro estado de quase equilíbrio, de maneira contínua. E é por isso que, sim, a evolução da entropia do universo está ligada com a expansão. Ah, tá. E uma última pergunta é um pouquinho pessoal. Eu gostaria de saber por que o senhor escolheu essa determinada área de estudo da física? Essa é a pergunta mais fácil para eu responder, tá? E a resposta é assim, veja, todo mundo procura felicidade, certo? De uma maneira ou de outra. Depende do que cada um entende por felicidade. A minha é estar em paz. Essa é a minha felicidade. Acontece que eu é uma década muito conturbada no Brasil, em que nós também agora estamos numa época muito conturbada, na minha opinião. Parece que tudo está de ponta cabeça. E eu cresci numa época também em que tudo parecia estar de ponta cabeça. E a física, ela te dá uma sensação que por trás desse caos existe ordem, né? Então, é uma maneira de você encontrar, para aqueles que procuram paz por meio da razão, física é uma excelente um excelente lugar para você tentar encontrá-la, né? Isso é uma parte da resposta. A outra parte da resposta é que eu sempre fui fascinado pelo fundamento do espaço-tempo. Eu achava uma coisa fascinante existir uma teoria para alguma coisa que eu achava que era tão natural que não poderia haver teoria nenhuma. por isso que eu já começo esse meu curso falando do espaço-tempo de Galileu talvez seja um pouco experiência minha de como é possível haver uma teoria de espaço-tempo quando parece que seria uma coisa tão fundamental para a física quanto os axiomas da geometria são para o Euclides. Então, são essas duas combinações que me levaram para a física. É o que me levou para a física e não para a matemática, né? Porque a matemática também você vê ordem você vê ordem ela te traz uma sensação de ordem, né? E ordem absoluta, né? Porque quando você demonstra um teorema em matemática isso é para sempre, certo? Enquanto que em física as teorias elas vão evoluindo é como uma cebola, né? Tipicamente você vai melhorando as suas teorias então certamente daqui a um milhão de anos se a humanidade sobreviver a um milhão de anos e não digamos de uma maneira que nós não digamos se ela evoluir de uma maneira que a tecnologia melhore que a sociedade melhore etc o que não é óbvio eles vão olhar para nós hoje e achar tudo isso muito ridículo do que nós estamos falando eu tenho certeza disso muito primitivo tudo bem professor muito obrigado eu te agradeço bom vamos lá então mais uma pergunta roja vou abrir esse microfone por favor obrigado Lucas obrigado professor pela aula muito boa eu sou estudante de física também eu faço licenciatura estou no começo do curso o que eu fico às vezes pensando assim sobre nós como eu também me incluo como alguém que está ensinando física uma vez Einstein disse que se a gente não consegue explicar alguma coisa de maneira simples é porque a gente não entendeu o suficiente e talvez isso intriga um pouco a gente porque a gente está falando de coisas que são totalmente contra intuitivas coisas que a gente não vê na nossa natureza então eu fico pensando se qual a sua opinião se se a gente consegue melhorar como pedagogos do ensino de física ou se Einstein talvez estivesse errado sobre essa definição se existem coisas que são contra intuitivas que a gente não vai conseguir explicar de forma simples e nem vai conseguir materializar olha eu eu acho que talvez o Lucas pudesse responder melhor a Cíntia e pessoas que estão mais ligadas ao ensino eu vou dar a minha opinião e depois eu gostaria até de ouvir eu gostaria que o Lucas e a Cíntia ouvissem os seus microfones e dessem as suas opiniões sobre isso a minha opinião pessoal é a seguinte quando Einstein disse que se você não conseguir explicar aquilo que você faz de uma maneira simples é porque você não está entendendo isso era verdade até a mecânica quântica aparecer então enquanto você está trabalhando com física clássica ou seja física não quântica por mais exótico que seja um buraco negro eu consigo traduzir isso em uma intuição cotidiana é uma região de não retorno tudo que entra no buraco não consegue escapar é a mesma informação etc já a mecânica quântica ela é tão mais fora do que você do mundo clássico que nós vivemos em que isso passa não ser na minha opinião passa a não ser verdade então eu me lembro o outro extremo disso é o Feynman que é outro grande físico que disse que quem diz que entende a mecânica quântica é porque não entendeu nada claramente não Feynman é um grande físico então não é que ele não entendia a mecânica quântica o que ele também queria dizer eu acho que é uma se você acha que você consegue a mecânica quântica em algo palatável ou consistente com a sua intuição clássica é porque você não entendeu a mecânica quântica ok então nós temos dois extremos dois grandes físicos falando coisas completamente opostas Einstein dizendo que se você não consegue explicar de uma maneira simples você não entendeu o que está fazendo e Feynman basicamente dizendo que se você conseguir explicar de uma maneira simples é porque você não está entendendo o que é a teoria a minha opinião é a seguinte os dois são verdadeiros dentro dos seus se você entender o fato que somente se você entende bem aquilo que você está fazendo você consegue explicar ou cercar o frango como eu gosto de usar a expressão de qual é a dificuldade daquilo que você está fazendo então por exemplo vou usar a mecânica quântica somente quem entende muito de mecânica quântica consegue explicar pelo menos para o estudante por que a mecânica quântica não se encaixa de jeito nenhum na nossa intuição clássica e você explicar e você fazer com que alguém entenda o que não está entendendo ou melhor você conseguir explicar por que que você não conseguirá fazer tal coisa é um grande ganho de conhecimento existem aquelas coisas que a gente sabe que não sabe e aquelas coisas que a gente não sabe que não sabe existem algumas coisas que a gente sabe que não entende algumas coisas que a gente não sabe que não entende você explicar para a pessoa por que que ela não entende aquilo mesmo que ela não passe a entender por que que é difícil ela explicar isso de maneira clássica já é um ganho e isso você só consegue quando você consegue entender muito a física por trás então a minha resposta eu acho que depois eu acho que o meu discurso não foi muito bom sobre isso talvez até porque eu nunca tinha pensado tão profundamente sobre isso é somente se você entende muito um tema você consegue explicar da maneira mais clara possível para alguém que não entende ou pelo menos explicar para alguém que não entende por que que ele não entende é isso que eu tenho a dizer e eu gostaria de ouvir o Lucas os demais monitores que sejam que deem aula que tem essa experiência eles tem experiência de vida disso então eles são muito mais adequados para dizer algo sobre isso do que eu Cintia eu vou abrir então o microfone depois abro do Felipe para vocês comentarem e darem a opinião de vocês complicado esse tema mas é que é diferente o que a gente costuma passar em sala de aula é muito mais a física clássica então a física clássica já está muito mais bem entendida do que a física moderna e contemporânea então nesse ponto é mais fácil da gente tentar explicar de uma maneira mais simples de uma forma que o nosso estudante consiga entender agora quando a gente esbarra na parte da física moderna e contemporânea eu acho que a gente tem um déficit muito grande na nossa graduação acho que como a gente aprende já esses conceitos e fica um pouquinho mais difícil tentar passar isso tanto pelo currículo da forma como ele é organizado acho que para o ensino médio então eu diria que na física clássica está mais ou menos ok agora na física moderna e contemporânea acho que a gente tem muito caminho ainda pela frente não sei se o Felipe quiser falar alguma coisa agora Felipe eu vou ligar assim no microfone Olá pessoal boa tarde então respondendo a pergunta eu acredito que é possível explicar a maioria dos fenômenos mas acredito que é muito importante você entender a física básica por trás deles muitas vezes a gente tenta explicar assim alguma coisa que está na mídia muito sensacionalista tudo mais só que é muito importante entender as bases da física por trás uma vez que você consegue entender as bases talvez fique até mais fácil você compreender o fenômeno ou talvez compreender por que você não está entendendo como disse o professor George então acho que uma vez entendidas as bases a física básica é a mesma por isso que eu até comentei achei muito interessante o caminho desse curso começando ali com as definições de espaço-tempo para a partir daí avaliar os fenômenos então uma vez que as bases estão bem entendidas acho que é mais tranquilo você explorar outros fenômenos eu vou dar aqui uma rápida opinião porque na verdade é uma questão extremamente complicada e que eu me interesso mais de um ponto de vista epistemológico ou seja a respeito da própria teoria do conhecimento também a respeito do que é a transmissão do conhecimento do que pensando na educação em si em relação a física moderna a física contemporânea se a gente for fazer um recorte por exemplo com a mecânica quântica eu acho que talvez a filosofia da ciência ou a epistemologia da física consiga dar uma saída para a gente que é o seguinte quando a gente trata de coisas totalmente contra intuitivas que são essas coisas super complicadas que são essas coisas por exemplo do mundo da mecânica quântica eu acho que é uma boa saída para que a gente entenda ou para que a gente comece a ter uma relação diferente com isso é você de saída assumir que a sua intuição sensível se a gente pensar em termos clássicos ela já não vai se adequar àquele novo tipo de intuição então você vai ter que criar entre aspas uma outra intuição para pensar nesses conceitos para pensar nesses outros fenômenos que é um mundo onde a contradição tem um outro status você não pode usar o mesmo o mesmo conceito de contradição que você usa no mundo clássico uma lógica aristotéfica por exemplo para uma lógica que de alguma forma sustenta ou fundamenta a mecânica quântica então você tem coisas diferentes são parâmetros diferentes e você tem que sair assumir aceitar isso que eu acho que essa talvez seja a maneira melhor de encarar esse problema em relação à frase do Einstein particularmente que foi o mote da pergunta eu acho que não quero discordar do Einstein mas eu acho que uma frase a gente tem que contextualizar eu não acho que se você não explica de uma forma simples quer dizer que você não entendeu completamente eu acho que tem coisas e coisas não dá para você colocar tudo isso dentro de uma frase só você precisa ver as matizes que estão envolvidas os diferentes temas os diferentes conceitos eu acho que existem tópicos onde de fato você vai conseguir explicar de uma maneira mais simples de uma maneira mais acessível agora outros onde é necessário você fazer uso de coisas que realmente são menos intuitivas são menos simples são contra intuitivas efetivamente falando mas eu não acho que essa dificuldade ela deva servir como uma espécie de limite a ser imposto para os professores eu acho que você pode sempre trabalhar pensar em novas formas de trazer os temas a fim de que essa dificuldade vai diminuindo é um processo eu não acho que existe a forma de explicar ou de tratar a mecânica quântica ou a forma de falar sobre relatividade eu acho que a gente vai investigando vai fazendo os testes tá vendo o que funciona o que não funciona e a gente vai construindo uma espécie de um corpo para encarar o problema mas de saída tendo claro que aquilo ali não é uma coisa clássica em termos que eu gosto de filosofia para quem vê um pouco sobre isso em termos kantianos por exemplo onde você tem lá a intuição sensível você tem lá o entendimento eles se relacionam tudo bem tudo certo as coisas são diferentes eu acho que a gente tem que assumir isso porque senão a gente vai ficar eternamente nesse problema de dizer que a mecânica quântica não faz o menor sentido não faz o menor sentido pensando talvez na nossa impressão clássica no nosso entendimento clássico mas aí já é um outro é um outro status a gente tem que me parece separar esses quatro anos mas enfim isso é uma rápida opinião eu acho um tema fascinante mas resumidamente é mais ou menos isso que eu penso posso falar mais uma coisinha rapidinho? claro então a verdade que às vezes muitos professores tem de tentar levar esses assuntos que estão na mídia para a sala de aula é que a gente criou esses mini cursos para professores que a gente está ministrando agora de forma online então para os estudantes aqui se quiserem dar uma dica para os professores de vocês a gente tem a partir da semana que vem a gente já começa com a nossa programação para o mês de agosto então a gente tem mini cursos que tem como objetivo apresentar algumas atividades que são apoiadas na física clássica mas que a gente consegue inserir alguns temas de física moderna e contemporânea nessas atividades sem fugir do currículo e dessa forma conseguir dar uma introdução é lógico que a gente não aprofunda muito mas a gente dá uma introdução sobre alguns temas como matéria escura física de partículas a parte de relatividade também e é bem interessante eu vi aqui que tem alguns professores que participam lá com a gente dos mini cursos e que estão aqui também então os alunos é só entrar lá no mesmo na página onde vocês acessam os vídeos do professor Jorge aqui onde vocês acessam todos os outros materiais tem a parte para professores pede para eles entrarem lá que é bem interessante não é porque eu ajudo a organizar que eu estou falando isso mas é bem legal e muito obrigado professor Jorge por essas sete aulas aqui que ampliaram bastante a minha maneira de pensar em relatividade na verdade eu agradeço muito vocês foi uma experiência interessante para mim foi bem interessante para mim bem legal eu que agradeço agradeço você o Lucas e o Felipe que eu não conhecia acabei de conhecer agora né Felipe bom Jorge tem algumas perguntas ainda podemos seguir estou estou à disposição ótimo beleza então ainda tem algumas perguntas a Vitória já me falou que ia fazer uma pergunta ela está com a mão levantada o Adolfo também e o Roger eu vou colocar uma pergunta que já havia sido posta há algum tempo pelo Luiz que é o seguinte abre aspas há interações na natureza e uma delas é a força gravitacional que ainda não faz parte do modelo padrão e gostaria de saber qual seria a relação das ondas gravitacionais com os estudos de partículas e aí ele fala que o microfone dele não está funcionando por isso que ele escreveu a pergunta então a visão a visão canônica digamos assim o que todos nós esperamos que aconteça é que se você diminuir a amplitude da onda gravitacional isso corresponde a você ter poucos gravitons e partículas elementares os gravitons eles devem se comportar de maneira quântica então a relação é que ondas com pequena amplitude se comportam quanticamente bom enquanto eles estiverem livres enquanto esses gravitons eles estiverem livres não estiverem interagindo com nada a gente sabe como descrevê-los até a gente sabe como descrevê-los gravitons livres a menos que a teoria tenha alguma surpresa assumindo que não nós sabemos até o que são o problema é descrever esses gravitons como que eles interagem por exemplo graviton com graviton por exemplo ou graviton com alguma coisa aí a gente deixa de entendê-los então é assim o que nós não sabemos é como que esses gravitons se comportam com altíssimas energias porque aí eles vão interagir consigo próprios com loops e coisas assim em teoria quântica de campos o Matheus deve o Ricardo Matheus deve ter falado alguma coisa assim ou essas radioativas nós não temos menor ideia de como que é isso então a resposta para você é essa nós não sabemos ainda o que é gravidação quântica então eu tenho muito pouco a dizer sobre isso nós não sabemos como gravitons se interagem entre si e com outras coisas o que nós sabemos é como que gravitons livres se propagam só que tudo interage para você medir qualquer coisa precisa interagir com ela então é uma dificuldade intrínseca ok então Adolfo vou ligar o seu microfone vá lá por favor votos de boa tarde professores professor Jorge muito obrigado quero agradecer o professor pela dedicação o professor muito forte também na própria filosofia a filosofia que traz aqui sobre a relatividade para mim é nova como o professor dizia que mesmo durante a graduação a licenciatura que a Angola chamamos de licenciatura não é dada e o professor fez um grande esforço mesmo tendo plano por exemplo mais dois sábados mas todos esses dois sábados valeram a pena valeram a pena muito obrigado Adolfo fico muito feliz das suas palavras eu sei que são mais generosas do que eu mereço mas somos três continentes aqui ligados eu agradeço muito a sua participação então e a questão do Roger que também colocou sobre a teoria de Newton eu também gostaria assim digamos assim de uma forma bem resumida passar também uma ideia porque eu também dou aulas por favor temos mais um continente então se manifestando mas é eu acho que em palavras miúdas é aquilo que os filósofos dizem todo o texto retirado do contexto vira um pretexto assim portanto o que quero dizer que cada situação é uma situação interessante essa frase eu não conhecia muito bom e de fato tendo em conta a mecânica que conhecíamos há 100 anos ou a física de 100 anos não é a física do presente né de lá pra cá houve muita muita evolução e é preciso de fato ter uma perceção realmente do que a física de 100 anos atrás e a física do presente ou de 300 anos por exemplo que é da época de Newton e portanto cada caso é um caso existe coisas muito difíceis muito complicadas a ser explicada e por isso que temos aí sempre a ir ao encontro de quem melhor percebe para aprendermos né ou para ter um melhor conceito e por isso é um desafio para todos desafio para todos então a minha pergunta para o professor para terminar é sobre as ondas gravitacionais né e o professor tocou aqui num ponto muito interessante que quando a amplitude a amplitude de do campo é muito pequeno não sei se estou a reproduzir bem a ideia acho que também estou com dificuldade nesse pormenor mesmo quando a amplitude é muito pequena e aí a perceção do campo gravitacional é maior acho que é isso professor desculpa repita repita a última parte quando a amplitude é pequena quando a amplitude do campo do campo gravítico é pequeno a perceção a perceção dele é maior ou seja o efeito do campo gravitacional faz sentir-se maior ou melhor então deixa eu ver se eu entendi bem só um segundo então vamos pegar essa figura então a emissão da onda gravitacional ela será mais intensa quanto menor o período porque eles estão os buracos negros estão mais próximos então eles se movem mais rapidamente aí a variação do momento de quadrupolo que é o que interessa aqui na emissão da onda gravitacional aumenta a variação a taxa de variação aumenta e isso faz com que essas ondas tenham amplitude maior então a amplitude será tão maior quanto mais próximo estiver ao sistema binário e é por isso que nós só conseguimos capturar essas ondas no último momento porque enquanto os dois sistemas estão muito longos estão muito distantes um do outro a variação do momento de quadrupolo é muito lento então essas ondas tem pequena amplitude como essa amplitude ela vai caindo linearmente com a distância uma coisa começa pequena caminha por muita distância chega aqui quase nada não dá pra perceber ele não faz efeito nenhum nas antenas de ondas gravitacionais já nos momentos finais essa taxa de variação é tão alta que faz com que essas ondas tenham uma amplitude muito grande então mesmo caindo linearmente com a distância o que chega até nós é suficiente pra ser medido e é por isso agora completando então a minha pergunta não sei se tá claro o suficiente é por isso que notem nós só conseguimos o sinal que chega que foi detectado o sinal que foi detectado ele tem algo como meio segundo não é que esses não é que as estrelas não estivessem orbitando os buracos negros não estivessem orbitando antes disso é que antes disso o sinal é tão baixinho que nós não conseguimos obter então essa região é uma região que a amplitude é alta porque a taxa de mudança a taxa de órbita é muito rápida isso quer dizer que a taxa de mudança do momento de quadrupolo é muito alta chega muita onda gravitacional aqui não sei se ficou claro se não ficou por favor volte a pergunta mas foi muito melhor percebi muito percebi de facto o professor e de facto era mesmo isso que não acho que perdemos o contato eu que por acaso acabei perdão Adolfo por acaso acabei clicando continua por favor exato eu dizia que de facto consegui perceber melhor e na primeira hora não havia captado desta forma professor muito obrigado muito obrigado Adolfo ok desejo êxitos ao professor eu desejo a você também Adolfo ok bom a Vitória ela estava com a mão levantada mas eu não sei o que aconteceu se caiu ah pronto levantou a mão vai lá Vitória então por favor é tipo assim professor me veio uma coisa eu queria saber se seria verdade numa situação né vamos dizer que a gente tem duas partículas que fora da que na terra por exemplo foram entangled né se eu sei o spin de uma eu vou saber o spin da outra se eu olhar mas eu ainda não olhei né aí eu pego uma dessas partículas e jogo no buraco negro aí depois disso tudo eu vou olhar na partícula que eu tenho ainda em mãos vou ver o spin então necessariamente eu vou saber o spin da outra quer dizer que a informação do spin da outra saiu do buraco negro e veio pra mim não? não ou que a informação era então o fato de você basicamente assim você deixa eu colocar da seguinte maneira esses estados emaranhados em mecânica quântica eles já levaram muito mais no passado menos hoje mas ainda assim hoje há uma certa ainda digamos alguma discussão se você conseguiria transmitir informação instantânea ou fora do cone de luz usando esses emaranhados então em particular o que você está falando é justamente isso será que eu não consigo olhar pra dentro do buraco negro mandando uma partícula lá pra dentro e depois e depois olhando pra mim aqui de fora note o seguinte você não está extraindo nenhuma informação de dentro do buraco com essa estratégia porque independente do que está acontecendo com a sua partícula dentro do buraco com a partícula dentro do buraco tudo que você tem acesso é a partícula fora então se você tem por exemplo estado singleto spin pra cima spin pra baixo 1 sobre raiz quadrada de 2 spin pra cima spin pra baixo menos pra cima pra baixo pra cima bom você vai olhar pra sua partícula e falar spin pra cima ou spin pra baixo ou spin pra x positivo x negativo de nenhuma maneira você consegue extrair alguma informação do que acontece dentro do buraco dessa maneira então o fato de você saber que se alguém medir o spin da partícula dentro do buraco na mesma direção que você combinou que você mediu fora do buraco porque tem isso também você tem que combinar isso a priori porque se você mediu fora do buraco na direção z e alguém dentro do buraco mediu na direção x então você pode medir spin pra cima e você não sabe se o que ele vai medir dentro do buraco é mais x ou menos x é 50% 50% da probabilidade em resumo você não consegue extrair de dentro do buraco nenhuma informação com nenhuma estratégia seja clássica ou seja quântica o buraco negro ele é invisível a parte de dentro ele é ele não nos revela pra quem está fora porque entender alguma coisa ver alguma coisa de dentro do buraco é de dentro do buraco é tão impossível ou tão difícil é tão proibido quanto viajar para o passado então é isso isso é uma pena isso é uma pena mas obrigada vice-previsor pelo contrário porque se não fosse assim buraco negro não seria um buraco negro então o buraco negro ele é só tão tão exótico e tão interessante porque ele é resistente a qualquer outra estratégia de você ver dentro dele porque ele é uma estrutura de puro espaço-tempo então o que é interessante é que existem estruturas de espaço-tempo que não são visíveis que não são visíveis aos nossos olhos né isso o fato de você dizer que é uma pena talvez esteja ligado com o fato de que nós seres humanos queremos saber tudo sobre tudo mas em nenhum momento a natureza nos disse que isso seria possível isso é um uma vontade vã nossa já é impressionante que a gente saiba algo sobre o universo você quer prever algo sobre ele obrigado Vitória obrigado pela sua participação viu obrigado pro senhor também mas essa natureza é muito danada é verdade bom vamos lá mais uma pessoa com a mão levantada agora é o Gabriel Aguiar Gabriel por favor olá Jorge tudo bom tá me ouvindo bem sim tô te ouvindo perfeito então Jorge a minha pergunta ela vai mais na linha da entre mecânica quântica e mecânica clássica uma das coisas que mais me surpreende que me surpreendeu quando eu tive contato pela primeira vez é que por exemplo a energia de propagação da onda está associada à frequência da onda e não à amplitude e eu gostaria de saber se a gente consegue tentar inferir alguma quantização para 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 as ondas gravitacionais a partir disso se a gente consegue estabelecer alguma relação cuja que permita expressar a energia como uma forma da frequência que é uma das coisas que caracteriza a mecânica quântica não então o que vai acontecer enquanto essa onda ela for uma onda clássica que é o que você está vendo aqui uma onda clássica ela é caracterizada tipicamente a energia é dada pela amplitude ao quadrado pela amplitude ao quadrado ok agora se você diminuir essa amplitude e você começar a interpretar isso como digamos você interpretar e você sabe de mecânica quântica você vai entender o seguinte que quando você diminui a amplitude é porque você tem menos energia quando você tiver energia correspondente a um fóton se tiver energia correspondente a um fóton você o que vai ter você vai ter a onda associada ao fóton ou desculpa nesse caso ao gráviton e aí a energia associada ao gráviton a amplitude está ligada com H cortado para uma partícula está ligada ao H cortado estou dizendo que seja H cortado mas a amplitude está ligada ao H cortado você vai ver que você vai acabar numa situação em que a energia vai ser dada pela frequência porque a frequência está ligada com a velocidade da luz e a energia está ligada com H cortado e quando se ligar tudo isso a energia acaba sendo ligada à frequência então existe uma maneira o que não é suave na verdade o grande pulo do gato em mecânica quântica nessa pergunta que você falou é associar uma partícula a uma onda esse é o grande negócio da coisa então agora essa transição essa transição para um fóton então é assim qual é o pulo do gato aqui é eu dizer é eu poder dizer para você isso você vai ter que aceitar porque é mecânica quântica que se eu diminuir muito a amplitude dessa onda eu estou na verdade representando uma partícula que é o grato e aí vai seguir vai seguir o que nós sabemos de mecânica quântica deixa eu colocar da seguinte maneira Gabriel desse ponto de vista para essa pergunta que você fez a resposta que eu estou dando para você é idêntica à resposta que eu daria se em vez de nós termos uma onda gravitacional nós tivéssemos uma onda eletromagnética então se você sabe a resposta a essa pergunta por causa eletromagnético simplesmente troque onda eletromagnética por onda gravitacional e fóton por gráviton e a resposta é a mesma bom tudo bem acho que Gabriel você acabou desligando o microfone se você quiser perfeito obrigado Jorge deu para entender a noção eu não tinha esse panorama de quando você encurrala essa onda para um gráviton você meio que revela essa relação de quantização perfeito obrigado viu Jorge obrigado Gabriel foi um prazer abraço ótimo então a Emília me escreveu ela quer fazer uma pergunta Emília eu vou ligar seu microfone me parece ser a última pergunta vai lá Emília por favor obrigado professor pela aula foi muito boa eu sou muito boa a trabalhar também trabalhei em história da ciência então é para dizer que quando os historiadores olham para trás veem que os cientistas tiveram algumas ideias que não têm sentido para nós agora mas que foram importantes para a sua construção mental e foram importantes para levar a uma levar à teoria que nós temos hoje portanto se calhar as nossas ideias as vossas ideias agora podem não fazer sentido daqui a mil anos mas vão ser importantes importantes para os historiadores da ciência então queria lhe perguntar qual é a sua opinião sobre os buracos de minhoca não falou em tempo é lá de minhoca mas gostaria de saber a sua opinião obrigada obrigada por tudo Emília em primeiro lugar eu gostaria de agradecer muito a você também pela participação fico muito feliz que tem alguns professores de ensino médio presentes na aula eu realmente fico muito feliz se eu se eu não fosse um pesquisador e se eu não fosse também matemático eu seria professor de segundo grau então obrigado pela presença então com relação aos buracos de minhoca notem que os buracos de minhoca são atalhos espaciais não espaços temporais um bom de minhoca legítimo é um atalho só espacial então é basicamente o seguinte vou fazer um desenho aqui nessa folha de papel digamos que eu tenha dois pontos muito distantes nessa folha de papel representados pelos pontos dos meus dedos mas a pergunta é bom se a folha de papel representa o espaço-tempo e o espaço-tempo ele não é mais rígido ele tem dinâmica ele é elástico seria possível eu de alguma maneira inteligente eu conseguir contorcer esse torcer esse espaço-tempo com alguma forma de energia de tal maneira que esses dois pontos que em princípio eram distantes eles fiquem perto o suficiente e que eu ainda faço um buraco para atravessar de um ponto até o outro então se isso fosse possível eu poderia por exemplo encurtar a distância daqui até alfa centau por um buraco de minhoca de tal maneira que eu em vez de eu seguir esse caminho entre esse ponto e esse ponto eu simplesmente seguiria o caminho que atravessa os dois pontos isso corresponderia a eu colocar minha mão dentro de uma das bocas do buraco de minhoca e essa mão sairia naturalmente lá em alfa centau sem ela ficar despedaçada naturalmente bom então isso é um buraco de minhoca é um atalho espacial o problema com buracos de minhoca são múltiplos primeira pergunta qual é a matéria que me permitiria fazer isso quando você olha então se pergunta para as equações de Einstein que tipo de matéria eu preciso para poder fazer isso a resposta que as equações de Einstein te dão a resposta que ela te dá é que a matéria exótica exótica no sentido que ela não é encontrada ela não consegue ser construída com material clássico matéria clássica teria que ter alguma natureza quântica e mais não é muito claro se essa matéria quântica poderia ser feita estável então já é um grande problema imaginar que tipo de matéria como que eu conseguiria esse tipo de fonte de energia que segundo as equações de Einstein é necessário para você conseguir fazer esse tipo de trabalho essa é a primeira pergunta mas existe uma pergunta ainda pior existe um problema ainda pior se eu sou capaz de encontrar essa energia e formar esse buraco de bilhoca eu muito facilmente consigo construir uma máquina do tempo que vá para o futuro e para o passado bastaria que eu conseguisse pegar essa máquina um dos bocais desse buraco desse buraco de minhoca eu colocasse perto de um campo gravitacional e o outro deixasse mais distante do campo gravitacional não precisa mais do que isso bom aí você pode dizer o seguinte bom espera um pouquinho é tão ruim assim eu ter máquinas do tempo que possam ir para o futuro e para o passado a resposta é sim bom por quê bom existe um problema ético e moral se eu consigo ir para o passado em princípio eu conseguiria digamos eu construo agora uma máquina do tempo digamos que eu construísse agora aqui uma máquina do tempo e essa máquina do tempo fica aberta ok então seria possível que se eu tivesse filhos e eles tivessem filhos digamos os meus netos se eu tivesse netos se eu tivesse filhos se eu tivesse netos ele voltasse até esse momento e me matasse bom que me matasse antes de eu poder conceber o meu filho que teria concebido a ele então seria uma coisa ilógica digamos assim bom então uma maneira de resolver esse problema de máquinas do tempo que vão para o passado é o universo ele ter um sensor cósmico que proibisse coisas coisas ilógicas de acontecerem então eu tenho que dizer uma coisa aqui para vocês por mais que eu não goste que vocês possam até reagir negativamente mas assim a física moderna ela nos diz que não existe livre-arbítrio não existe livre-arbítrio porque a evolução é unitária bom então não existindo livre-arbítrio o universo tem que evoluir de uma maneira autoconsistente ou seja essa situação de que no futuro alguém entraria por essa porta se dizer no meu neto para me matar antes de eu conceber meu filho que seria o seu pai que seria o pai dele isso seria impossível porque tornaria o universo inconsistente a gente sabe que se tem um mínimo que a gente quer que o universo seja consistente muito bem felizmente a mecânica quântica há indícios há trabalhos dizendo o seguinte que a flutuação do vácuo seria tão grande nessas máquinas do tempo que elas destruiriam essa máquina do tempo muito antes de ela poder ser usada viajar viajar para o futuro é conceitualmente fácil como nós vimos no paradoxo dos gêneros viajar para o passado deve ser tecnologicamente não só tecnologicamente é difícil se não impossível de construir por causa dessa matéria exótica mas qualquer movimento desses bocais por flutuações do vácuo faria com que isso virasse uma máquina do tempo e por flutuações do vácuo ela seria destruída antes que se fosse usada resumo dessa ópera é eu entendo que buracos de minhoca são uma mera ficção não são uma realidade física Obrigado professor acho que a ficção científica pode ajudar muito os professores a transmitir ou a despertar a atenção dos alunos para os conceitos físicos também Obrigada professor Obrigado Muito obrigado Emília 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 de que lugar de Portugal você é? Sou perto de Lisboa Perto de Lisboa Muito bem Muito bem Obrigado Bom Eu acho que Ah surgiu Samuel você quer fazer essa pergunta? Eu vou abrir esse microfone tá Samuel um minuto então Samuel Samuel Bom ele não está respondendo mas a pergunta é se a estrutura causal pode ser descrita em outras coordenadas A estrutura causal não depende de coordenadas estrutura causal é uma coisa intrínseca do espaço-tempo portanto não pode depender do sistema de coordenadas é algo intrínseco ao espaço-tempo Bom ok então Samuel se você está satisfeito com a resposta Bom antes de encerrar eu gostaria de dizer duas palavras e essas duas palavras é os estudantes eu acho que vão não vão discordar de mim se eu falar em nome deles e em nome deles em meu nome eu gostaria de agradecer todo o esforço o que você Lucas a Cintia o Felipe fizeram para que tudo isso acontecesse então em nome dos estudantes eu gostaria e de meu nome eu gostaria de agradecer sinceramente a vocês e o que nós vamos fazer nós que estamos desse lado nós vamos no chat mandar um muito obrigado a vocês para que fique registrado então convido a todos os estudantes e eu mesmo é o que eu vou fazer agora agradecendo a todos vocês por essa organização muito obrigado a todos e até a próxima obrigado Jorge nós é que agradecemos fico muito feliz que esse curso tenha acontecido espero que seja a primeira de muitas vezes que você vai oferecer esses cursos e só agradecimentos eu acho que o pessoal gostou muito então não tenho a menor dúvida em relação a isso muito obrigado mesmo muito obrigado a todos gente muito obrigado muito obrigado pessoal só para dar o último aviso a nossa programação continua terça-feira a partir das duas e meia evolução estelar com o Felipe sábado que vem teremos a aula especial sobre estrelas de nêutrons com a Cecília Quirente às dez da manhã e à tarde a partir das duas e meia a gente volta aliás a gente continua voltando ao horário da tarde a gente continua com o nosso módulo sobre matemática então obrigado obrigado para quem ficou até agora descansem cuidem-se nos vemos em breve até mais obrigado 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 e aí e aí Obrigado.